Oiê, eu sou a Ana Campbell e hoje a gente vai conversar com uma especialista em vendas, uma menina nova, linda e sinistra que vai me ensinar a vender tudo que a gente quiser aqui e depois dessa eu vou ficar milionária porque eu vou aprender a vender direitinho, viu? E vocês também, hein? Espero isso. Então, ela não é fotógrafa, tá, gente? Tô falando que ela é especialista mesmo na área e vou fazer uma apresentação dela aqui e contar um pouquinho da biografia dela antes da gente começar a conversar. O nome dela é Alicia Brandão, ela é Account Executive de uma empresa grande daqui do Brasil e conta com cinco anos de experiência em vendas B2B, que é vendas de empresa para empresa, né? Com um repertório amplo de técnicas e metodologias, desenvolve seu trabalho baseado em Spin Selling, Sandler Discovery, Challenging Seller, depois ela vai, Sales, quer dizer, e ela vai explicar isso para a gente aqui, o que é e qual que a gente pode aplicar para a nossa área, né? Que nem tudo aqui é para profissional autônomo, para venda para pessoas físicas. Além de muita comunicação persuasiva, negociação, influência que ela tem, né? E que ela arrebenta, eu já vi ela na prática fazendo isso várias vezes, porque eu atendi a uma empresa que ela trabalhava e, pô, é muito legal. É bom para a gente modelar, para a gente aprender a fazer igual. Nos últimos dois anos, vendeu cerca de meio milhão em Nova Receita, olha só, e escreve semanalmente reflexões no LinkedIn sobre carreira e vendas. Ainda escreve bem, ela é formada em letras, fala inglês fluente, é bailarina, ou seja, só talentos, né? LinkedIn sobre carreiras e vendas, que eu já tinha citado. Fora do LinkedIn, Alícia é bailarina, formada pela Escola de Danças Maria Oleneva e bacharel em inglês, com habilitação em literatura inglesa. Eu falei errado, não era letras, tá vendo? Mas tudo bem, perdão. Em literatura inglesa e americana pela UERJ. Ou seja, a gente, vocês sabem, né, gente, que eu só trago gente boa aqui e com muito conteúdo para poder agregar para o nosso negócio. Então, Alícia, obrigada por aceitar o convite. Eu estou muito feliz de estar aqui, depois de toda essa introdução. Estou muito, muito empolgada, acho que a gente vai construir um episódio muito interessante para quem vai ouvir a gente. Com certeza. E um comentário super pessoal, eu adoro podcast, eu escuto podcast todos os dias, um por dia, de assuntos diferentes, de temas diferentes. E eu sempre me perguntei, poxa, será que um dia eu vou estar em um podcast? Será que um dia eu vou ser essa pessoa entrevistada? E olha aí, aconteceu. Estamos aqui, então, muito, muito obrigada. Estou super empolgada, vamos lá. Ah, eu que agradeço você aceitar o convite, estou muito animada. Sério mesmo, acho que a gente vai aprender muita coisa legal. Sim, vamos lá, vamos embora. E só para começar antes das perguntas aqui, você poderia explicar para a galera só esses termos, né, para o pessoal entender um pouquinho da sua biografia? Legal, com certeza. Você trouxe aí algumas técnicas e algumas metodologias de vendas muito usadas para B2B. Eu não vou entrar tanto no detalhe delas, no sentido de conceito, mais amplo, porque realmente não vai se encaixar muito para a realidade dos fotógrafos, que é o nosso público-alvo aqui hoje. Inclusive, já dando aí um spoiler, a venda precisa ser direcionada para o público-alvo. Então, o que eu vou fazer? De fato, a gente vai conversar muito sobre elementos estratégicos dessas técnicas, dessas metodologias. Como que a gente pode trazer isso também para vendas diretas, que é o caso mais prático dos fotógrafos, que é o nosso público aqui de hoje. Tudo bem? Show, tudo bem. Maravilhoso. E é isso. E também a gente não precisa entrar tanto nos jargões, né, porque... Sim, senão eu acho que a gente vai ficar muito longe do que a gente quer construir aqui hoje, tá bom? Tá ótimo. Eu fiz umas perguntas um pouco grandes, então eu vou ler para não falar besteira. Fica tranquila. Ainda mais que eu estou emocionada de receber a lista aqui. Eu também estou. Então, com risco de falar besteira, já dei umas vaciladas aqui na leitura. Então, todo profissional autônomo precisa saber vender. Eu amo essa frase, você me falou isso já há um tempo, né? Sim. Com a sua experiência como account executive, utilizando técnicas como spin selling e sandaly discovery, te ajudou a entender essa importância das vendas para qualquer profissional, incluindo nós, fotógrafos e autônomos. Perfeito, Ana. Eu acho que até hoje as pessoas têm dificuldade em entender que vendas não é só para o vendedor. Vendas é para qualquer profissional. Se você é um arquiteto, se você é um engenheiro, se você é um professor, se você é um fotógrafo, você tem que saber vender. Porque as suas competências técnicas, elas vão te levar até metade da sua caminhada. Mas como você apresenta, como que você se comporta, como que você traz as suas ideias, como que você traz o seu produto, o seu serviço, isso vai muito além apenas de saber fazer o que você sabe. Então, vamos trazer aqui para a nossa realidade de hoje, né? Você é fotógrafa. Se você começa a explicar para mim sobre a sua câmera, muita coisa ali é técnica, eu não vou entender. Mas como que você pode apresentar aquilo para mim de uma forma que eu, enquanto cliente sua, vou entender? Caramba, realmente a Ana sabe de fotografia. Eu posso confiar na Ana, eu posso realmente depositar aqui os meus sonhos de ensaio fotográfico, de casamento, de 15 anos, de retratos de família, aniversários, eu realmente posso depositar aqui na Ana esse meu sonho de eternizar esses momentos. Eu acho que isso até hoje não fica claro para as pessoas. Acho que o maior conselho, muito do que a gente vai conversar aqui hoje, é sim, estude da sua área. Fotógrafos, estudem de fotografia, estudem cada vez mais da área de vocês e também reservem um tempo precioso, pelo menos aí uns 30 minutos por semana, não precisa ser muito. Mas reserve 30 minutinhos para você ouvir um podcast de vendas, para você assistir um vídeo, para você ler um livro, porque é isso que vai fazer o seu negócio continuar lucrando. Com certeza. Legal. Nas empresas que eu vi você trabalhando, eu tive a oportunidade de ver você fazendo uma apresentação uma vez, né? E o que a gente, assim, falando do lado do fotógrafo, o que acontece muito para a gente, na maioria das vezes, a pessoa manda uma mensagem, se ela conhece, se ela veio por indicação, já é mais suave. Já é mais diferente, né? É, mas se ela veio pelo Google, pelo Instagram, ela já manda perguntando sobre preço. E aí a dúvida que a gente fica é, eu sempre, antigamente eu ligava, mas hoje em dia ninguém atende telefone, né? Então eu sempre puxo no WhatsApp, ou se ela está no direct do Instagram, eu tento pegar o celular para conversar melhor e tentar entender. Só que muitas vezes a pessoa, parece às vezes que a pessoa está um pouco irritada, porque eu começo a perguntar, qual o seu nome? Aí ela fala, fulano. Aí eu pergunto, você me conheceu por onde? Aí ela fala, daqui a pouco eu falo, a festa seria para quem? Para os seus filhos? Ele tem quantos anos? Eu vou perguntando muitas coisas antes de passar o orçamento. Aí tem horas que a pessoa fala assim, tá, e o orçamento? E o valor? Eu quero saber o valor. Já me corta ali, né? E aí eu fico na dúvida se eu devo realmente mandar ou se eu devo dar uma resposta do tipo, olha, primeiro eu preciso te conhecer para poder te dar um valor correto. Como que você faz isso? Porque eu sei que você faz uma apresentação sempre para os clientes, né? E eu vejo os clientes marcando a reunião com você e assistindo e vendo até chegar ao... Eu sei que você pergunta também muitas coisas até chegar ao ponto do valor que é lá no final, né? Eu adorei que você já trouxe esse assunto do desconto de valores logo no início, porque eu imaginei que fosse ser um dos temas aqui de maior dificuldade e eu pensei algumas coisinhas aqui para a gente conversar. Com certeza, falar de valores do início não é o ideal, não recomendo, não faça. Se você olhar qualquer playbook de vendas, nenhum deles vai indicar falho valor na primeira frase, realmente não é o ideal. Esse pequeno estresse que esse nosso cliente está tendo, eu acho que pode ser um desalinhamento de informações, talvez. É claro que muitas pessoas vão ali procurar a fotografia pelo preço, mas a gente também precisa entender o que é caro para essa pessoa, o que é barato para essa pessoa. Você fez um comentário também que eu acho importante da gente validar aqui, que realmente ligação aqui no Brasil entra até em outro aspecto cultural e social de que ligação parece que estão cobrando da gente de alguma coisa, né? É. Mas, por exemplo, em outros países é muito comum você receber ligações, você está desprevenido e você recebe a ligação de um serviço, de alguém tentando oferecer um produto para você, isso é muito comum. Eu recomendaria o seguinte, de fato, insista em primeiro fazer uma ligação. Se essa pessoa não te atender, volta ali no canal que essa pessoa chegou, então, por exemplo, se ela chegou ali no Instagram para você, você conseguiu o número dessa pessoa, mas informa que você vai ligar. Então, Ana, será que eu posso te ligar 10 minutinhos para te contar mais sobre o meu trabalho? para te contar mais sobre a minha experiência com fotografia? Sobre como que eu posso te ajudar com isso? Porque se essa pessoa está procurando você, ela tem um problema de fotografia. Então, na sua realidade, eu sei que você trabalha mais com retratos, também faz ensaios. Então, vamos pensar que é um profissional que ele precisa... Me dá um exemplo. Me dá um exemplo você, Ana, da sua realidade, assim. Para mim? É. O que eu preciso? Não, um cliente seu entrando em contato com você, retratos, o que é mais comum, assim, no seu dia a dia? O mais comum é ensaio de retratos. Que tipo de ensaio? Ou marca pessoal, ou então corporativo. Legal. Então, vamos considerar ali a marca pessoal para a gente falar de vendas diretas, né? Então, essa pessoa, ela tem um problema, né? Essa pessoa, ela precisa ou construir esse portfólio de retratos ou renovar, talvez, né? De repente, ela já fez um ensaio que está antigo, de 5, 10 anos atrás, ela precisa renovar. Então, minimamente, essa pessoa tem um problema. Precisa ficar muito claro para essa pessoa que você vai resolver o problema dela. Como você vai resolver, de que forma, você vai construir isso nessa conversa. Então, vamos fazer todo esse caminho juntos. Essa pessoa chegou por onde? Pelo Instagram. O que ela te manda primeiro? Ah, eu queria saber preço. Já é assim direto? É, muitas vezes. Pode me passar seu orçamento? Então, essa pessoa, ela já olhou o seu Instagram? É, ou então não. Ou então, ela veio pelo Google, mas ela já olhou o site, entendeu? Ela já olhou alguma coisa. Que tem lá o seu portfólio. Sim. Legal. Eu acho que ainda assim, vale a pena a gente insistir nessa ligação, nesse telefone. Por quê? Primeiro, porque o telefone é tempo real. Você está ali ao vivo com a pessoa. Ainda que ela não esteja te vendo, você está ao vivo com ela em voz. Ouvir a voz da pessoa também vai trazer muito tom de voz. Então, essa pessoa, ela está com pressa? Ela está tranquila? Será que ela ligou ali e sobe de curiosidade? ou será que ela realmente tem ali um assunto que ela quer resolver? Caramba, eu preciso muito de alguém para fazer esse ensaio fotográfico. Preciso renovar as minhas fotos de marca pessoal. Não está bacana. E aí, você... Eu ainda insistiria nessa ligação. Se essa pessoa não atender, você explica para ela, Fulano, a melhor forma de eu te explicar mais sobre o meu trabalho seria numa rápida conversa de dez minutinhos. E aí, uma rápida conversa dez minutinhos. Poxa, será que essa pessoa não tem dez minutinhos para resolver um problema dela? Acho que ainda vale insistir nisso. E aí, nessa ligação, a gente se apresenta. Então, Oi, fulano, eu sou a Ana, sou a fotógrafa que você entrou aqui em contato comigo. Poxa, obrigada pelo seu contato, obrigada pelo interesse do meu trabalho. Pelo que eu entendi, você está procurando um ensaio fotográfico para a sua marca pessoal, certo? Você está precisando renovar as fotos. Me conta mais do que você precisa. E aí, a gente começa a destrinchar o início dessa negociação, porque está só no início. Tá. Se a pessoa não atender, poderia ser um áudio no WhatsApp? Eu acho que poderia ser um pequeno áudio de 15 segundos, reforçando que seria bacana trocar uma ideia rápida com essa pessoa no telefone. Entendi. Acontece também, às vezes, da pessoa vir sem entender que ela precisa. Alguém falou que ela precisa. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com algumas agências e aí, às vezes, a agência fala, olha, você precisa de foto, foto nova, preciso de foto, e aí me indica. Então, ela já chega falando, ah, fulano te indicou, ela não viu o meu trabalho, ela não sabe nada e ela quer o orçamento. Ou seja, ela caiu de paraquedas. Ela caiu ali, aí eu pergunto, você já viu o meu Instagram ou o meu site, né? Geralmente, ela fala, não. Aí eu falo, olha, então eu vou te passar o link para você dar uma olhadinha rápida e você me diz se combina, se conecta com o que você estava imaginando. Aí a pessoa olha e retorna, falou, sim. aí a gente começa a conversar. Ontem... Aqui, Ana, vou fazer um comentário. Essa comunicação, ela termina sendo muito passiva, porque como ela não está ao vivo, então você pode mandar o link... E ela não olhar. Ela não olhar. Então, eu acho que seria legal a gente botar uma condição de tempo aqui. Então, se eu te mandar o meu link agora, em quanto tempo você consegue dar uma olhadinha? Hum, legal. Agora, Ana, agora mesmo eu consigo olhar. Ah, legal. Então, daqui a 15 minutinhos te mandou outra mensagem. Você combinou com ela. Entendi. Né? Está combinado. A princípio está combinado. Tem um tempo, né? Então, existe um tempo para essa pessoa dar uma olhadinha nesse seu portfólio, conferir o site, conferir o Instagram, e depois você retorna com ela. Fulano, o que você achou? Então, não diz assim. Acho que uma frase muito errada é você induzir esse seu cliente na resposta, né? E aí, você gostou? Não faça isso. deixa a pessoa responder para você. O que você achou do portfólio? Fez sentido para você? E você deixa essa pessoa responder com as palavras dela, sem induzir, sem enviesar essa resposta. Entendi. Ontem aconteceu uma situação muito engraçada que veio uma indicação. Veio uma indicação desse jeito, né? E a gente conversou, aí ela olhou, ela pediu o site. Antes de eu sugerir, ela pediu, ela olhou, e aí depois ela retornou, não foi nesse tempo, eu também não pedi o tempo, né? Deixei no passivo. E aí, ela falou, ah, vamos fechar. E aí, ela escolheu um plano que não tem maquiagem. E aí, quando a pessoa escolhe esse plano sem maquiagem, não tem problema nenhum. Só que eu pergunto se ela tem uma maquiadora, se ela quer uma indicação, né? E aí, ela virou e falou assim, ah, eu pensei em fazer a minha própria maquiagem. Ok, tem gente que tem essa experiência, essa prática, tem gente que não tem. E ela não tinha foto, não sei se ela não tinha salvado o meu número, não tinha foto dela no WhatsApp. Aí, eu virei para ela e falei assim, você poderia me passar o seu LinkedIn ou o seu Instagram? Porque ela é mais de Instagram, é uma médica. Aí, ela virou para mim, aí ela botou assim, você está querendo saber se eu sou bonitinha? KKKKK. Aí, eu comecei a rir, né? Não, isso realmente é muita exceção. Aí, eu fui e mandei um áudio para ela. Falei, cara, é melhor mandar um áudio para eu ficar mais clara. Ótimo, você reagiu bem, né? Entra com a voz, entra com o tom de voz. É, aí eu já entrei rindo, aí eu falei, não, então, Fulana. Nada disso, para! Eu queria dar uma olhadinha na sua maquiagem, porque a maquiagem para a fotografia é um pouco específica. E aí, eu queria poder olhar para te dar uns toques do que você poderia fazer, se você vai fazer a sua maquiagem. Só que eu vi que você só usa filtro do Instagram, então, eu não consegui ver se você usa maquiagem. Aí, eu falei para ela, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma sugestão aqui. Se você tiver prática com maquiagem, é uma coisa que você já tira de letra, né? Porque eu falei para ela, eu não tenho essa prática, então, eu prefiro contratar alguém. Mas, se você tiver a prática, me manda uma foto sua, maquiada, para eu te dar uns feedbacks se isso vai funcionar para a foto ou não, do que você tem que reagir. Ou, se você quiser, eu posso te indicar uma pessoa. E aí, eu falei, tem uma maquiadora que trabalha comigo, ela já sabe o jeito que funciona para fotografia. E aí, ela falou assim, não, então, melhor você me passar o contato da maquiadora. Legal, legal. Porque se ela vai sem, depois o resultado fica ruim e a maquiagem influencia, eu não vou conseguir consertar isso depois no Photoshop. E ela vai falar, poxa, você podia ter me falado, né? Uhum. Ou então, ela não vai falar nada e vai falar que as fotos ficaram ruins. Ficaram ruins, que você não soube pegar o melhor ângulo, o melhor... É, aí ela acabou fechando com a maquiadora. Legal. Acho que aqui tem duas coisas muito interessantes dessa história. Primeiro, você sabe tanto do seu trabalho, você tem tanta autoridade no seu trabalho, que você pega detalhes. Então, de repente, um fotógrafo iniciante, né, que está começando a carreira, não iria se atentar nesse detalhe da maquiagem. Você já sabe isso, né? Você já tem mais experiência. Você trouxe ali o quanto que esse detalhe vai influenciar no seu trabalho. Então, mais uma vez, a sua autoridade no assunto. E, cara, você deu uma solução para a pessoa. Fulana, se você não sabe se maquiar, não tem problema. Eu tenho uma maquiadora da minha confiança, eu já trabalho com ela há X anos. Ela vai fechar um valor super justo, super legal com você também, para suas fotos ficarem lindas. Fica tranquila, pode confiar. Entendi. Esse também é um outro detalhe. A gente precisa trazer confiança para o cliente. Porque se coloca no lugar dele. Ele está fazendo um investimento de tempo, de energia, de dinheiro. E, às vezes, uma vulnerabilidade que ele não está disposto a dar. Também, né? Não é todo mundo que se sente confortável sendo fotografado, sendo filmado, autoimagem. A gente já entra aí, né? Em vários aspectos muito íntimos, muito pessoais. Então, olha quantos elementos a gente tem aqui na mesa acontecendo. Então, passar confiança para essa pessoa é muito importante. A melhor venda, eu diria que é a venda do olho no olho. Se você puder, em algum momento dessa negociação, encontrar com a sua pessoa, nem que seja 15 minutos para você olhar nos olhos dela e bater esse papo, seria legal. Eu sei que no dia de hoje, muito corrido, uma videochamada substitui isso muito bem. Tanto é que a gente tem aí empresas trabalhando online, eu trabalho online, trabalho remoto, faço reuniões de vídeo, funciona super bem. Se também não funciona, eu recomendaria o celular, faz uma ligação rapidinha para essa pessoa, para ela sentir na sua voz que ela pode confiar em você, trazer essa autoridade, essa confiança na voz também. E com palavras, no texto, na comunicação ali no WhatsApp, no Instagram, ou pelo chat, ou pelo site, esses outros canais, trazer palavras, trazer expressões que realmente essa pessoa vai se sentir confortável com você. Muito legal. Eu tive vários insights aqui de umas coisas que dá para fazer. Bora, fala aqui com a gente então. Não, eu estava pensando, eu tenho uma colega, não sou tão próxima, adoro ela, mas a gente não, não, não estou nessa, não tem essa moral ainda para dizer que sou amiga, né? Mas ela foi minha, ela é minha mentora, eu fiz um curso com ela, já te falei dela, né, que tem me ajudado nessa transformação, e ela tem dias específicos para reunião. E por quê? Porque para a gente fazer uma reunião de vídeo, a gente tem que estar minimamente apresentável, né? Não posso entrar numa reunião de vídeo descabelada, com pijama e tal. Então tem toda uma preparação, né? Total. E aí ela divide a semana, ela faz a semana dela bem, porque hoje eu faço muito assim, o cliente quer na quarta-feira fotografar, eu vou na quarta-feira. Ela não, ela tem os dias específicos que ela fotografa, e ela tem os dias específicos que ela faz reunião. E ela que dita a regra do jogo ali, você quer fazer foto comigo? Beleza, eu tenho que fazer uma reunião com você, e eu só posso fazer essa reunião ou na segunda ou na terça. Eu gosto disso bem interessante também, porque esse momento de reunião vai alinhar as coisas, né? Colocar todo mundo na mesma página, garantir que o que você oferece é realmente o que essa pessoa está buscando. Gosto disso também. Quem puder incluir esse pequeno momento de reunião para substituir só essa troca de mensagem ou para acrescentar nessa troca de mensagem é bem estratégico, bem bacana. Eu não sei se ela faz isso para o orçamento, acho que não, ela faz mais quando a pessoa já fechou e ela vai fazer uma reunião de alinhamento, eu fiz com ela, porque eu fiz as fotos com ela, ela faz uma reunião de alinhamento para a gente decidir como é que vai ser o ensaio, sabe? Que aí ela conversa, entende qual que é a sua necessidade e aí ela propõe, você fala de maquiagem, fala de roupa, ela alinha tudo. Isso eu também faço, mas de repente esse antes, para entender, mesmo que a gente vá gastar um tempo e a pessoa não feche, eu acho que é interessante também. Com certeza. Aqui, esse momento desse alinhamento, desse bate-papo de alinhamento, é muito entender assim, o que você precisa ouvir dessa pessoa para direcionar essa negociação. Então, quais são as melhores perguntas que você pode fazer para você realmente ouvir o que você precisa dessa pessoa? Eu sei que você não tem a prática de fazer casamento, mas, por exemplo, os fotógrafos que estão ouvindo a gente que são fotógrafos de casamento. Sei que você também já trouxe fotógrafos de casamento aqui no podcast. Na maioria das vezes, é uma decisão tomada pelo casal, né? Onde vai ser? e bufê e fotografia e filmagem. Então, assim, você pode conversar com uma das pessoas desse casal, essa pessoa ficar completamente encantada pelo seu trabalho, mas se a outra pessoa não teve contato, ela só sabe do preço, ela pode achar caro. Sim. E não vai fechar com você. Então, percebe que aqui a gente tem dois tomadores de decisão? É claro que essa primeira pessoa que você conversou do casal, ela vai influenciar, ela vai ser um influenciador para essa segunda pessoa, mas o ideal, o melhor dos cenários, é que essa pessoa também converse com você. Mesma coisa, mesmo que seja uma conversa de 15 minutos, de 20 minutos para você se apresentar, mostrar o seu portfólio, explicar como que você cria uma experiência única e transformadora através da fotografia, através do ensaio, porque só você sabe vender o seu produto como você sabe, né? Essa pessoa acabou de te conhecer, ela está encantada, mas a gente não tem garantia que ela vai realmente contar no detalhe toda a experiência que você sabe contar, porque você já faz isso, né? Esse é o seu trabalho. Então, como que a gente pode garantir isso? Também falando com essa outra pessoa. Se a gente não conseguir, a gente tem que munir essa pessoa que a gente conversou primeiro, né? Essa primeira pessoa do casal, com o máximo de ferramentas, de elementos que ela pode mostrar para essa outra pessoa do casal sobre o seu trabalho. E aí, aqui, os fotógrafos têm uma vantagem imensa, né? Porque fotografia é visual. Então, é muito... Não consigo nem pensar em outra palavra. É realmente muito visual, assim, ver o trabalho de vocês. Então, eu acho que tem muita oportunidade aqui para a gente entender quem toma decisão disso. Você precisa envolver mais alguém nessa decisão? Ou você consegue tomar essa decisão sozinha hoje? Você depende de mais alguém? Por exemplo, ah, eu vou fazer esse ensaio, mas quem vai pagar o ensaio vai ser minha madrinha, vai ser meu padrinho. Pô, então tem que trazer o padrinho, madrinha, para essa história também. Percebe? Então, dependendo da situação, existem outros fatores que a gente também tem que considerar aqui nessa conversa. É, no caso dos fotógrafos de casamento, o que acontecia antes da pandemia, que agora a gente tem um marco, né, na vida, antes e depois, porque a pandemia deu uma chacoalhada em tudo, assim, mas antes da pandemia, o que eu conheço da maioria dos fotógrafos, do que eles, de casamento especificamente, por ser um evento que tem um investimento muito alto, uma responsabilidade muito alta, eles batiam no PEC e eles só passavam um orçamento se você fosse presencial. Então, ou isso era no estúdio, no escritório deles, ou era num café, sabe? Tem uns amigos que não têm escritório, eles fazem num café bacana. Sim. E aí, o que eu lembro, assim, que eu já trabalhei com casamento, estudei muito sobre isso, tinha até uma russa que veio pra cá uma vez de dar uma palestra e ela já era visionária em 2015, ela já usava drones, já fazia umas fotos, assim, de diferentonas, né? Máximo. E ela fotografava, ela era da Rússia, mas ela fotografava a Europa toda, porque ela falava que as pessoas saiam do seu próprio país pra casar em outro lugar. Então, ela fazia muito o que eles chamavam de destination wedding, né? Que as famílias iam pequenininhas casar na Itália, nos lugares assim. Ai, nossa. Ou o que ela chama de, o que eles chamavam de elopements, que é o casal só, né? Aham. Que é lindíssimo também. Também, também. E aí, ela falava assim, ah, vou ter uma reunião com a Alicia. Então, a Alicia tem uns cabelos castanhos, ela é branquinha e tal, aí, e a Alicia quer casar nos Estados Unidos. Ela ia, pegava os álbuns que ela fez nos Estados Unidos na locação onde a Alicia falou que ia casar, no Estado que a Alicia falou que ia casar e com o perfil da Alicia. Ela tinha muitos álbuns, né? Perfeito, super personalizado. É, porque aí ela ia mostrar, ah, não, então a cliente que vem hoje é loira. Então, ela pegava os álbuns de pessoas loiras, Sensacional. Para a pessoa poder fazer um espelho, né? Um espelhamento ali do perfil. Só que assim, a gente está falando de uma outra realidade, uma pessoa que já estava no casamento há muito tempo e que tinha um portfólio gigantesco. Uma estrutura. Uma estrutura para isso. Nem todos os fotógrafos daqui do Brasil, né? Com os custos que a gente tem, teriam isso, mas isso antigamente era obrigatório, né? Até porque eles aproveitavam para mostrar o álbum, o álbum tem mais valor quando você pega na mão, tinha mais coisas assim. Depois da pandemia, aí eu acho que a galera passou a fazer mais online, porque tudo ficou muito mais normal no online e os próprios clientes preferiam para não ter que se deslocar, né? E hoje em dia tem tido menos casamento. Também, verdade. Eu vi muita gente migrando, talvez pela situação econômica que a gente vive. Sim. Não sei se a cultura mudou, enfim. Não é como era antigamente. E nessa correria, assim, eu acho que o que você falou de fazer o vídeo talvez seja o mais mais próximo, né? Da gente ter ainda essa pequena reunião, esse pequeno bate-papo. Eu gostaria que fosse presencial. Eu acho perfeito. Eu via vocês fazendo tanto as reuniões, né? De visitar os clientes, quanto os encontros, de receber o cliente para passar um conteúdo. Ah, isso é uma coisa que tem uns fotógrafos que eu já vi fazendo, principalmente um rapaz que era lá do Sul, muito visionário. Ele pegou as cerimonialistas, aí fez eventos para as cerimonialistas das noivas da cidade dele e depois ele fez para as noivas para trazer conteúdo para as noivas que ele já tinha fechado para o ano seguinte. E aí, essas noivas ficaram encantadas e indicaram outras noivas, né? Porque aqui, aqui não sei se é muito assim, mas lá no Sul era muito comum a pessoa fazer a faculdade, termina, quando termina já vai casar, né? Termina, fez a formatura, já vai começar a pensar no casamento. Então, são várias amigas casando na mesma época e eu lembro dele falar isso. Mas, muito interessante o que você abordou. E aí, aqui a segunda pergunta era sobre essa... Segunda pergunta, menina, a gente já falou tanto, como assim? Pois é. Não, mas a gente misturou outras coisas aqui. A gente misturou outras coisas também. Aí pode ser que algumas pulem, né? Porque a gente estava falando de negociação, condição... Ah, isso aqui é muito legal, de troca, né? Quando a pessoa pede um desconto... E aí, a troca... Aí você colocou aplicação de benefícios antes de descontos. Na sua visão, o que é de fato, assim, uma negociação? Quando a pessoa... Ah, porque geralmente eu escuto assim... Então, mas se eu fizer a vista, tem desconto, né? Porque a pessoa quer pagar o menos possível, né? Eu gosto dessa abordagem. Não sei a sua realidade na prática, como que acontece esse dia a dia para os fotógrafos. Mas essa é uma ótima condição de você receber esse pagamento antes, já garantir esse cliente. Eu gosto bastante disso, porque percebe? É uma troca. Então, ele vai te pagar antes. Enquanto ele oferece o pagamento antecipado, você já oferece um preço um pouco melhor para ele. Aqui a gente pode criar várias escalas, né? Então, uma coisa também que a gente pode começar a pensar é o seguinte, você pode dizer assim, olha, fulano, todo mês eu separo uma quantidade Y de desconto que eu posso oferecer para os meus clientes todos os meses. Só que, como você sabe, a agenda vai acontecendo, né? Os trabalhos vão acontecendo, vão surgindo. Então, eu não posso garantir esse desconto por muito tempo para todo mundo. O que a gente pode combinar? A gente está conversando hoje, sexta-feira. Você consegue me dar um retorno até amanhã para a gente garantir esse preço para você? Porque, se não, eu também estou aqui com outras pessoas conversando. Então, essas outras pessoas também querem esse benefício aqui do desconto. Se a gente conseguir fechar até amanhã, o desconto é seu. Você pode ter certeza que eu vou dar esse desconto para você. Mas, se a gente não tiver até amanhã, poxa, aí vai ficar... Eu vou ter que deslocar esse desconto para outra pessoa porque a gente está dando escassez aqui. E aí, a gente volta nessa questão. se for um ensaio muito caro, um ensaio de casamento, um aniversário de 60 anos, uma coisa assim maior, se realmente for um desconto interessante, essa pessoa vai agilizar um pouco ali a comunicação do lado dela para garantir esse desconto. Entendi. Também é uma condição aqui que a gente pode pensar. Agora, antes do desconto, muito, muito antes do desconto, eu gosto realmente de oferecer benefícios. Então, hoje, o seu ensaio fotográfico de retratos, ele contempla quantas fotos? O menor pacote é 25. 25, legal. Você sabe o custo unitário da sua foto? Não, então, isso é um dilema porque já fizeram esse cálculo e, na verdade, não é isso. É muito subjetivo? Não é, porque, assim, teve uma pessoa que... Teve uma agência que ela queria me contratar para eu ser a pessoa... Isso deu um estresse, inclusive. Para eu ser a pessoa de retratos dela. Então, tipo, ela vende outros serviços e ela queria embutir porque as pessoas fazem muito isso com a fotografia, né? Como um extra, um brinde, um agrado, né? E eu já cansei de trabalhar para clientes que fazem isso. Ah, eu vou dar um curso e você vai ganhar uma foto, né? E para você atualizar seu LinkedIn, por exemplo. Isso não tem problema nenhum. Mas essa agência, ela vendia que ela trabalhava com um pacote completo. Então, ela fazia seu site, sua logomarca, seu branding todo, inclusive as suas fotos. Que ela tinha um profissional para fazer as suas fotos. E ela dizia que tinham vários fotógrafos. Na verdade, era só eu, né? E aí, ele falou... Ele falou, eu não queria que você entrasse com a sua marca, né? Você, Ana Campbell. Ana Campbell. Você tem que entrar com a minha marca, que é a marca X, né? Falei, tudo bem. Aí, ele falou, me passa o seu orçamento. Eu passei o meu orçamento. Aí, ele falou, Ana, isso eu não consigo pagar. Aí, eu falei, então, mas esse é o mínimo, assim, dos meus cálculos. A gente pode diminuir algumas coisas, né? Tipo, ao invés de 25, eu faço 10, faço 12. E aí, o que ele fez? Ele pegou o pacote e dividiu por 25. Aí, ele virou e falou assim, ah, então, para 25 fotos, você cobra 47 reais cada uma. Aí, ele virou e falou assim, vou virar fotógrafo também, porque eu vou ficar rico. Só que não é isso, entendeu? Não é que a foto custe 47 reais. Total. É que aquele pacote ali, onde eu tenho... E vai mudar, porque se você for andando para os pacotes, você dividir esse valor pelo número de fotos, não vai dar 47, vai dar menos. porque quando eu calculo, e aí, a questão de precificação, que eu sempre falo para o pessoal que não é o mesmo preço. Então, você vai ser fotógrafo também de retratos, você se perguntando, quanto você cobra? Eu vou cobrar igual. É errado a gente fazer isso. Eu sei que a gente quer ter uma média de mercado para a gente não estar muito abaixo, muito para cima. Que para mim, isso não tem nada a ver, tá? Porque se eu estou na média ali, o cara vai me calcular pela média. Então, se o outro ali do lado faz a mesma coisa, cobrou um real a menos, ele vai naquele, entendeu? Então, não acho que isso seja parâmetro. E aí, por que não é 47 a foto? Porque ali está incluído um monte de coisa. Quando eu calculo a minha precificação de todo o meu trabalho, eu estou calculando o seguro, eu estou calculando o tempo que eu vou ficar... Deslocamento, né? O deslocamento, o tempo que eu vou ficar ali durante a sessão, clicando e depois tratando as fotos, que esse tempo a pessoa não percebe. Então, ela fala assim, poxa, ela está me cobrando mil reais para uma hora de trabalho? Não é uma hora, entendeu? Eu ainda vou ficar mais um, ó, uh, um tempo para tratar essas fotos. principalmente de retrato, que eu levo todas para o Photoshop para fazer ajuste, porque eu sei que é um headshot, né? Então, essa foto vai para o perfis, então, gera muito mais impacto do que uma foto de evento, que você está mais longe, entendeu? Então, tem várias coisas incluídas ali. Tem os softwares que eu uso, tem o seguro da minha câmera, tem a depreciação da minha câmera, tem o valor do meu contador. E tudo isso está dividido em, o que a gente faz? A gente coloca todos os nossos preços fixos, todos os nossos preços variáveis, e aí, quando alguém me chama para um trabalho, eu vou pegar o que eu já tenho dividido no mês de preço fixo, mais o variável que eu vou ter de gasto com aquilo ali, que geralmente é deslocamento ou alimentação. E aí, eu vou chegar no preço, aí vou colocar uma margem de lucro, ainda tenho que calcular a taxa, se a pessoa vai parcelar ou não. E essa taxa também é um estresse, às vezes, porque no início, eu botava o valor bem certinho, né? Ah, é X. Aí, a pessoa falava assim, vou pagar à vista, beleza. Se ela pagasse parcelado, eu recebia menos. Porque quando você, quando eu transferia o custo dos juros para a pessoa, ela reclamava. Sim. Poxa, mas não foi esse valor que você falou? Não, mas esse é o valor à vista. Parcelado, tem a taxa. Ah, então não quero. Aí, as pessoas acabam sendo enganadas, porque o que a gente tem que fazer? A gente calcula já com as taxas, né? Claro. Aí, já passa com as taxas. E aí, quando a pessoa pede à vista, eu só tiro o valor da taxa. Entendeu? Aí, já até coloco na proposta, se você pagar à vista, é tanto. E se você pagar parcelado, são tantas parcelas de tanto. Eu já calculei com os juros, né? Que a... Corretíssimo. Que a empresa vai cobrar. Porque se eu falo depois, aí a pessoa acha que está sendo enganada. Mas, na verdade, está sendo enganada antes, né? Enfim, é uma ilusão, né? Então, eu acho difícil, assim, dizer o valor da foto, entendeu? Legal. Não tem problema a gente não saber o valor unitário, desde que você saiba tudo isso que você me disse. Entendi. Saber os meus custos fixos, saber os meus custos variáveis, saber exatamente o que está incluso nesse meu trabalho aqui, nesse meu ensaio, né? Você acabou de dizer uma... A descrição completa do seu trabalho. Isso vai na proposta? Vai, geralmente, quando eu passo para... Para a pessoa física, não. Mas para... Para a empresa, vai. Porque eu já tive muitos questionamentos, então, hoje em dia, eu coloco que todos aqueles serviços... Porque as pessoas questionavam muito o valor, porque era mais alto, tem que levar outro profissional, às vezes tem que levar um assistente. Sim. Então, eu comecei a colocar. Eu coloco o briefing, coloco o que eu vou entregar, coloco o valor do investimento, e embaixo eu coloco um asterisco falando, olha, esse valor contempla. Deslocamento, trabalho realizado, profissionais, edição, o espaço onde eu vou disponibilizar isso para você durante tanto tempo, alimentação, se for um lugar que a gente tem que se alimentar, que seja uma diária, eu coloco tudo isso lá. Que aí a pessoa entende, e coloco... Com o meu conhecimento técnico, eu coloco também, que a pessoa entende que ela está falando com um profissional. Exato. Entendeu? Exato. Mas aí eu te pergunto, Ana, por que que para a proposta de pessoa física você não inclui? É, eu não sei também. Boa pergunta. Então, a partir de hoje... Vamos incluir esse negócio aí. Vamos incluir. Porque percebe, você está informando exatamente para a pessoa o que ela está comprando. Ela não está comprando só um ensaio de uma hora com 25 fotos. Ela está comprando um ensaio de uma hora com 25 fotos, mas todo esse aparato que você acabou de descrever para mim. Verdade. E é por isso que o seu trabalho não é qualquer trabalho. É verdade. É que eu ficava pensando assim, porque eu não tenho estúdio, né? Então, geralmente, quem tem estúdio, quando ela apresenta um pacote, primeiro que ela só faz se estiver com a maquiadora dela, né? Não tem essa opção de eu deixar a pessoa vir maquiada ou escolher a própria maquiadora. E aí, quando a pessoa vende... Até entrevistei a Ared daqui a pouco tempo e ela tem um estúdio e ela faz isso que eu achei muito bacana. Ela procurou achar diferenciais para o trabalho dela, né? Para ela não ser comparada com ninguém. Então, quando a pessoa fecha um pacote com ela, ela tem um trabalho de branding que ela faz, que ela faz uma análise com a cliente para entender o que ela pode ajudar ali na questão do perfil ou do LinkedIn, da plataforma que ela for usar. Ela tem uma irmã que é a maquiadora que vai fazer a maquiagem lá no estúdio. E a irmã dela também faz aquela análise de coloração. Paleta de cores. Paleta de cores. Elas fazem também, se a cliente quiser, ela acompanha a cliente com uma pessoa responsável por moda para escolher as roupas que ela vai usar, os modelos que ela vai usar. Então, é muito diferenciado, entendeu? É uma experiência completa, né? É, não é só fotografia, assim. Não é uma foto. É um trabalho... Experiência fotográfica. Não é nem uma experiência fotográfica. Eu diria que é uma experiência de branding mesmo. E a foto é só mais um elemento ali, entendeu? Porque ela faz muita coisa. Legal. Muito interessante. Ela é uma fotógrafa que, tudo bem, ela fotografa, mas ela oferece um leque que vai muito além da fotografia, entendeu? Concordo. E aí, não tem comparação. Não tem o que comparar. Não dá para a pessoa chegar e comparar o meu trabalho com o trabalho dela, porque é muito diferente o que ela está entregando, sabe? E eu achei isso muito legal. Muito, muito interessante. É realmente uma abordagem que enriquece, com certeza, e agrega valor, agrega experiência. Muito interessante mesmo. A outra pergunta... Espera aí. Antes de falar a pergunta, deixa eu falar do meu patrocinador. Antes que eu esqueça, porque eu vou me empolgando aqui com a Alicia, porque esse tema é muito legal. E aí, já que a gente está falando desse tema legal, tem que falar da Assis. A Assis é uma assistente virtual que ajuda a gente lá desde o início, do primeiro contato com o cliente, até o pagamento. Então, antes dele entrar, ao invés de ele entrar comigo pelo WhatsApp, ele entra pela plataforma da Assis. Aí, ali eu já tenho a data do que ele deseja, os dados, o nome, o CPF, o telefone. é bem mais legal do que ele entrar pelo direct, que eu não sei o telefone. Então, ali já tem uma base para entrar em contato com ele, já para falar. Se ele não fechar mais tarde, eu posso entrar em contato de novo, colocar ele numa mala direta, que eu vou ter aquele contato ali sempre, como lead para fazer uma nova tentativa. E na Assis, ele também ajuda a gente a finalizar o processo e fazer esse recebimento, que pode ser por Pix, pode ser por cartão. Então, ele faz follow-up, então, se eu esquecer, ele vai cobrar o cliente um retorno para mim, com a inteligência artificial, ele é todo fofinho, manda uma mensagem para o cliente. E aí, você conseguiu olhar a proposta? Vamos fechar, né? E também no pagamento, se eu deixo ele fazer parcelado por Pix, ele também lembra o cliente que está chegando perto da data, que eu odeio cobrar, então, essa parte eu acho muito legal dele fazer isso por mim, né? Então, se você está interessado em conhecer um pouco mais, já entra aqui no link, faz seu cadastro, é de graça. E não é golpe, não é brincadeira, porque alguém mandou essa mensagem para mim outro dia, falou assim, Ana, qual é a pegadinha? Qual é a pegadinha? Não é, gente. É de graça mesmo? Eu falei, é de graça. A única coisa que ele vai cobrar é a taxa do serviço, da operação, né? Se a pessoa for pagar no cartão, aí você tem aquelas taxas que todas as plataformas têm. Claro. Não tem pegadinha, galera. Não, fantástico esse assist. Então, a nossa pergunta agora, eu acho muito legal, que é sobre autoimagem, né? Postura de autoridade, que é o que eu posso fazer usando de linguagem verbal para passar essa credibilidade para o cliente, para ele sentir confiança em mim, entender que eu sou capaz para poder comprar comigo. ótimo, muito, muito bom. Acho que aqui eu vou retornar esses dois cenários que a gente foi desenhando. Então, o cenário online e o cenário face-to-face, estou presencial com esse meu cliente. E aí, não tem como negar, gente. A autoimagem, ela vai influenciar, com certeza, nessa sua postura. Então, como você se veste, como que você se apresenta. Mas aqui, eu também não quero dizer, assim, se você aparecer de calça jeans ao estar em uma blusa básica, isso não significa que você não vai vender. Ou então, não significa que você tem que inventar um personagem para você conseguir fazer o seu trabalho. Também não é isso. Ainda que você esteja de calça jeans ao estar em uma blusa básica, você vai conseguir vender se você tiver postura. E a postura, ela vai além da roupa. Então, é claro que a roupa é aquele primeiro momento que você bate o olho na pessoa e isso interfere sim, né? Isso existe em diversas pesquisas e a ciência realmente já provou que isso interfere aqueles primeiros segundos que você olha alguém, você faz uma linguagem automática, porém, o que vem depois desses segundos? Você. Sua personalidade, como que você se comporta, como que você se posiciona, como que você fala do seu próprio trabalho. Você fala, ai, então, né? Porque... Que bom. Ai, é que eu trabalho há 10 anos com fotografia, quase se escondendo embaixo da mesa? Não. Olha, eu trabalho com 10 anos com fotografia, eu sou especialista em retratos corporativos, eu já trabalhei com esses clientes 1, 2, 3 e 4, eu também já ganhei o prêmio tal, então, queria entender um pouco mais do que você está buscando, do que você precisa, porque eu vou adorar entender mais o seu caso e te ajudar também com essa fotografia, me conta de você. Muito legal. Então, sabe, em pouco tempo você consegue mostrar o nível de profissional que você é, com tom de voz, com firmeza na voz, com postura, eu acho que postura envolve muito nosso trabalho de voz, linguagem não verbal também, e aqui, linguagem não verbal também do meu cliente. Quando você comentou, pode falar, Eu ia perguntar, o que seria linguagem não verbal? Tudo que não é falado. Então, como que o meu corpo se mexe enquanto eu falo, eu estou de baixo cruzado? Eu estou falando, não, Anny, eu estou falando aqui de baixo cruzado com você, não, Anny, então, é porque eu sou fotógrafa há 10 anos, eu trabalho, não, a minha linguagem está fechada, eu não estou aberta para diálogo, para comunicação. Então, eu vou abrir os meus braços, me deixar o corpo mais tranquilo, mais suave, também não precisa travar o corpo, deixar todo mundo travado aqui, não é essa a ideia, mas mostrar através do corpo, através dessa linguagem corporal que você está aberta para esse diálogo, que você está voltada para entender essa pessoa que está ali com um problema de fotografia que você pode resolver. E aí, quando a gente fala da linguagem não verbal do cliente, você fez um comentário há um pouco tempo atrás falando, ah, porque quando ele vai no estúdio pega o álbum. Aqui tem uma coisa muito legal que a gente pode observar. Se você tiver vários álbuns expostos, essa pessoa olhar três álbuns diferentes, mas tem um álbum que ela pega e ela não solta, é porque foi aquele álbum que ela gostou. E ela não vai soltar aquilo porque ela vai, é quase que o corpo dela dizendo, eu escolhi esse. E aí, você vai, durante um momento, deixar os outros álbuns de lado e focar neste álbum. Então, não invente de voltar nos outros porque o corpo dessa pessoa já disse que ela gostou daquele. É igual quando você entra numa loja de sapato, você prova o sapato e não tira o sapato do pé. Falta muito pouco para essa vendedora vender o sapato. Muito legal. Tem uns fotógrafos, tem um casal de fotógrafos lá em campus que eu sou muito fã deles, é a Cândida e o Niltinho. E eles têm um... Eles moram no mesmo lugar onde eles atendem. Então, embaixo é o estúdio, a empresa e em cima é a casa deles. O máximo! É, muito legal. E aí, eles recebem, né, os clientes lá, mostram os álbuns e tanto eles quanto alguns fotógrafos antigamente faziam isso. Tinha uma TV, tipo uma salinha de estar com os álbuns e botava um DVD para passar de algum casamento parecido ou de repente no mesmo lugar onde esse casal vai casar que eles perguntaram você vai casar aonde? vou casar na casa de festas tal. Ele, ah, fiz um casamento lá. Aí, coloca o casamento. Excelente. Coloca uma musiquinha, ambiente assim e fala assim, vou pegar um café para vocês. E aí, eles saem e deixam o casal assistindo aquilo ali e folheando o álbum, né? E aí, a pessoa se emociona porque tem música, tem aquela, a música sempre leva a gente para outros lugares, né? Com certeza. E aí, depois é que eles voltam para conversar e para poder realmente fazer a venda. E eu acho que isso funciona muito, né? Porque ele, muito, mexe com a emoção da pessoa, né? E venda é muita emoção também. Muita emoção. Eu diria que metade é técnica, metade é saber o que você está fazendo, mas a outra metade é 50% emoção. A pessoa chorou com o seu álbum na mão, Ana Kemp, viu? Se você não fechar esse ensaio, não sei nem o que eu faço. Sei nem o que eu faço. E a pessoa está ali dizendo, eu quero, é isso que eu quero, eu estou me vendo aqui. E eu sei que você vai fazer isso para mim também. É isso que a pessoa está comunicando com aquele choro emocional, sabe? Então, muito importante a gente também, nesses momentos de interação presencial, lê esse nosso cliente. O que o corpo dele está me mostrando? Ele está impaciente? Está com pressa? Ou ele está emotivo? Ele está envolvido? Ele está olhando, realmente fazendo perguntas, questionando, tirando últimas dúvidas dele? Então, isso também é, não pode ser descartado. A gente também tem que levar isso em consideração. muito legal. 9, 12, meu Deus, passou muito rápido. Ah, esse aqui é muito legal também. Vender pelo desejo. Sim. A comunicação persuasiva é fundamental para gerar desejo no cliente. Como que você aplica essas técnicas para influenciar a decisão de compra dos clientes? Você, você mesma trouxe o exemplo do estúdio que esse casal coloca o vídeo, deixa uma musiquinha em ambiente. Então, essa experiência sensorial com certeza influencia. Teve uma outra história também que você trouxe hoje, mas agora eu já, já me esqueci. Ah, sim, da russa, da fotógrafa russa, né, que bota, se a minha cliente é loura, vou botar álbuns de mulheres loiras. Eu acho que a venda pelo desejo é exatamente isso, é transportar essa pessoa para esse momento futuro. eu gosto de comparar a venda pelo desejo como coisas que são fundamentais para a nossa vida e coisas que não, que em um primeiro momento não são fundamentais. Então, por exemplo, uma viagem, viajar é maravilhoso, viajar é transformador, mas viajar é necessário na nossa vida, assim, é fundamental viajar todo ano? Não, não. mas é inegável que 99% das pessoas que viajam, que fazem uma viagem, voltam transformadas nessa viagem. Então, como que essas companhias, como que as agências de viagem vendem, né, pelo desejo, pela mensagem de futuro, se imagina nesse lugar. Então, Ana, me fala uma cidade que você gostaria de visitar, de conhecer. Londres. Londres. Ana, eu vou te levar agora para passear pelo centro principal de Londres. Imagina que você está no Big Bang, vai dar aquela badalada de 4 horas da tarde, vai tocar o relógio, você vai ver as pessoas atravessando a rua e, de repente, vai começar uma leve garoinha e você vai falar, caramba, eu realmente estou em Londres. Eu vou chorar aqui. Te transportei para esse lugar, não foi? Quando eu fui para Nova York, eu cheguei. Isso é desejo. Isso é desejo. Então, a gente também pode trazer isso para a venda e, principalmente, de serviços que a gente sabe que vai transformar a vida da pessoa. Cara, não tem como não registrar um casamento, não tem como não registrar um aniversário de 15 anos, não tem como não registrar um aniversário de 80 anos, não tem como passar despercebido o quanto que um ensaio fotográfico de marca pessoal pode transformar uma pessoa. Então, é mostrar uma visão de futuro para ela. Olha, hoje, você não tem isso, isso ainda não aconteceu, mas se você me permitir te ajudar a construir essa história, é aqui que a gente vai chegar. Olha que lugar incrível que a gente vai chegar. Isso é desejo. Arrasou. Vou contratar a Alicia para fazer isso para mim. É uma vendedora muito bom, cara. Meu Deus. E como você gostou, amiga? Tem que chegar amanhã em casa e já mudar o nosso trem todo. Falando em viagem, vou aproveitar aqui antes que eu esqueça. Falar do meu patrocinador da Amaré. É uma viagem também, hein? Uma viagem, uma experiência fotográfica, uma vivência fotográfica em Barrinha, Ceará. Queria muito ir. Quem sabe surja uma vaga aqui para mim, hein? Só tem quatro vagas, hein, gente? E você vai estar presente lá com o Mário Nardi e com o Márcio Monteiro. São dois super fotógrafos. Eles vão falar de fotografia documental, de fotografia de esporte, de moda. Você vai passar cinco dias lá com essa galera, vai curtir uma casa. Todo o custo do workshop está envolvido, está incluído, né? Café da manhã, o translado do hotel até o lugar, um lugar paradisíaco lá no Instagram do Márcio, que vai estar no link aqui. Tem, ele foi fazer uma visita técnica da casa espetacular. É uma ilha de pescadores, um negócio assim, lindíssimo. E você vai estar lá com dois professores para te auxiliar e para curtir, né? É uma viagem que você passeia, né? Uma expedição fotográfica com o apoio de dois fotógrafos para tirar todas as suas dúvidas. É só para fotógrafo profissional? Ou... Não, você pode ir? É, com o celular. Gente, estou encantada com essa história. Muito lindo, né? E aí eles ganham, quando eles voltam, três impressões das fotos que eles realizarem lá. E ainda rola uma exposição aqui também, com essas fotos. O quê? Que máximo! Sensacional! Não tem missão, né? Porque tem algumas vivências dessas que tem missão. Aí as pessoas, né? É um pouco pesado, assim. É uma coisa leve, gente. É uma viagem para você aprender a fotografar com duas pessoas que são super bacanas, assim, que tem um tipo de ensinamento bem legal, assim, bem leve. não vão te maltratar, não vão falar mal de você, da sua fotografia. Porque tem umas coisas que são meio que quartel, sabe? A pessoa bate em você e fala você tem certeza que você quer ser fotógrafo? Você não tem talento para isso, não, hein? Desiste agora! Desiste agora! Só falta falar o nome dos soldadinhos lá do... daquele filme. Como é o nome do filme? Do Tropa de Elite, pô. Não faz sentido nenhum. É uma ilha de pescadores perto de Jericoacoara. Cara, o lugar é lindíssimo. Eu quero ir. Só tem quatro vagas. Eles vão falar de documental, natureza, ensaio, esporte, composição. Composição é super importante para você ter uma fotografia legal. Eles vão dar uma vaga social para uma pessoa da região com uma câmera, né? Então, eu acho isso lindo demais poder devolver para o lugar conhecimento para as pessoas, né? Que a gente... Que eles vão estar usando aquele espaço lá. Falei das ampliações, né? E são 10 parcelas de 375. Só o que não está incluído aqui é a passagem. Porque a passagem a galera geralmente vai com milhas ou já vai comprar de outro lugar. É um pouco mais complexo. Mas está incluído a sua hospedagem, o seu translado, o seu café da manhã, essas aulas todas que vocês vão ter, as impressões, a exposição aqui no Rio. E tem só quatro vagas. Então, se fosse vocês, eu corria logo para garantir a sua. E vai ser do dia 10 a 16 de julho, no Ceará. Vamos voltar tudo moreninho, bonitão, assim que lembrando. Bronfiado. Só tirando onda com a gente. E com as fotos lindas, né? Voltando aqui para os nossos estudos. Bora. Como que você utiliza o Discovery para identificar as necessidades e dores do seu cliente? E com isso, ajudar a construir as soluções personalizadas? Ótimo. Acho que a gente foi falando um pouco disso ao longo da conversa. Então, por exemplo, entender se essa pessoa vai tomar essa decisão sozinha, se ela precisa de mais alguém para decidir. Entender quais são as formas de pagamento que essa pessoa consegue realizar. Entender qual a expectativa dela de investimento. Essa expectativa de investimento está alinhada com o que, de fato, é a realidade do seu trabalho, né? Entender também explorar o máximo possível do que essa pessoa espera. Porque talvez esse ensaio fotográfico que essa pessoa está buscando, vamos voltar para o retrato, né? Então, uma marca pessoal, uma médica te procurou, precisa tirar fotos para construir ali a marca pessoal dela. Mas talvez o que você tem a oferecer não seja o que essa pessoa está procurando. Então, a gente só vai descobrir isso com perguntas. Quanto mais você conseguir perguntar e explorar as respostas dessa pessoa, melhor. Acho que um discovery bem feito é um discovery que você consegue encontrar as melhores perguntas para você encontrar o que você quer ouvir. Muito bom. Vou mudar tudo no meu atendimento. Sério, estou pensando em várias paradas aqui. Vou fazer uma consultoria com você. Eu já mudei muitas coisas depois daquela conversa que a gente teve lá na WeWork. É? Da proposta também? Sim. Ai, que máximo. Mas isso é uma coisa que, como a gente é amiga já há bastante tempo, eu lembro que no início, quando a gente se conheceu, eu lembro que você me fazia umas perguntas assim, eu ficava, poxa, mas a Ana é tão experiente em fotografia, será que ela não percebeu ainda isso aqui? Aí eu falava, amiga, faz isso, faz aquilo. E a última conversa que a gente teve, na verdade, você me contou um caso, né? De um cupom de desconto, eu acho, de um parceiro, alguma coisa assim nesse sentido. E eu fiquei, nossa, Ana, arrasou na negociação. Lembra disso? Lembro. Não, é porque eu sempre... E a prática? É, eu sempre tive muita dificuldade com vendas, né? Tanto que quando eu terminei de estudar a parte técnica, eu fui fazer duas coisas. Uma, eu fui fazer uma pós-graduação porque eu queria me aprofundar em referência fotográfica, que eu achava que a minha bagagem era muito baixa, assim, porque eu não vim de uma formação de artes, de humanas, né? Minha formação era de exatas, né? Números, zero em um, umas coisas mais práticas, né? Eu estava trabalhando com outro lado do cérebro. Então, eu sentia falta dessa referência, que é uma coisa... Às vezes, a pessoa tem em casa, né? Uma mãe, um pai, um professor, uma... Alguém que goste de arte, né? Como eu cresci no interiorzão, assim, era um pouco mais limitado em relação a esses acessos visuais. E aí, eu fui estudar o papo de graduação e, em paralelo, eu fui fazer uma mentoria com um fotógrafo que era formado em administração e marketing, assim. Então, ele me deu uma base boa, assim, para fazer orçamento. Legal. Para fazer de um jeito que a pessoa escolhesse o pacote que eu queria que ela escolhesse, sabe? De você botar as três opções, colocar uma muito cara, uma muito barata, mas sem nada para entregar e a do meio que eu queria que a pessoa se comprasse. Exato. Então, isso me ajudou para caramba. Mas, essa negociação, assim, tete a tete, sabe? Esse primeiro contato por eu ser tímida, né? Me prejudicava muito. Tanto que foi o caso que eu falei ontem da moça, né? Porque ela veio de uma indicação de uma agência e aí ela falou que ia fechar, escolheu o pacote, muito prática, né? E aí eu falei, putz, esse pacote não tem maquiagem. Aí eu fui e mandei mensagem para a agência. Falei, gente, vocês indicaram uma maquiadora para ela? Ela tem maquiadora? Como é que é? Ah, não, Aninha. Não falei nada para ela, não. Falei, então, eu vou perguntar. É, porque isso eu fui aprendendo com as porradas que eu fui levando, entendeu? Que aí eu falhava, falei, beleza, lições aprendidas. É isso também. Você fica chateada um tempo, depois passa e aprende para você não fazer de novo, né? Exato. E aí eu fui ajustando, né? Mas... Vai incluindo ali no seu caderninho de aprendizados. É, mas queria ter vindo já com esse skill, né? Como dizia lá na Conker, os soft skills, né? Sim, sim. Com isso já pronto que ia facilitar a minha vida pra caramba, mas não... Mas aí eu vou até pegar um gancho assim, eu acho a Conker fantástica. Olha, nem estou ganhando para isso, hein? É, não estamos tão impressionados, mas se vocês quiserem, estamos aí. Isso não é publi, mas a Conker realmente tem um... Tem um olhar fantástico, assim, para negócios. Porque ela basicamente criou um modelo de educação, de coisas que todo mundo quer aprender e não se ensinava antes em nenhum lugar. E deveria ter na escola, né? E deveria. Ou na faculdade, pelo menos, um pouquinho de técnica de vendas, de oratório. Eu acho que deveria ter nos dois lugares. Acho que desde cedo, crianças, adolescentes, deveriam começar a aprender minimamente até finanças, finanças pessoais. Quando que a gente aprende a mexer com dinheiro? Adulto ganhou o primeiro salário, e aí, o que eu faço com isso? A gente não sabe. Mesma coisa é vendas. É verdade. Tem umas escolas mais, né? Mais abonadas. Mais, sabe, sabe, sabe. Mais, sabe, 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 sabe. Que trazem algumas coisas. Por exemplo, eu lembro do Ian falando que estudou no colégio de padres ali do São Bento. Sim. E ele tinha aula de oratória e de debate. Porque é uma escola que prepara o pessoal para fazer faculdade de direito. Que você sai dali já para prestar o vestibular para o direito. Então, discutir com ele era um perrengue, né? Porque o cara já, pô, ele foi preparado a vida toda para isso, né? Total, total. Mas isso tinha que ter em qualquer lugar, né? Com certeza. E aí, a gente vai percebendo vários pontos, assim, em comum com diversas pessoas. Então, as pessoas falam ah, eu não gosto de vendas. Ah, eu não gosto de discutir. Mas existe uma coisa, né? Discutir aos gritos que está errado. Eu também não gosto. Não é assim que se resolve as coisas na vida. Mas, esse ponto que você trouxe aí do debate é muito interessante porque, pensa, para você defender uma ideia, para você defender um personamento, para você defender o seu trabalho, você tem que saber debater. Você tem que saber construir argumentos e você tem que saber também se preparar, se possível, com antecedência. O que essa outra pessoa que está do outro lado da mesa, no caso aqui dos fotógrafos, desse meu cliente, vai trazer para mim de objeção para o que eu ofereço. E como que eu vou responder a isso? Como que eu vou provar para ele que eu consigo superar esse ponto que ele me trouxe? Isso é um debate. É. E o que acontece também é que a gente é, pelo menos o que eu vejo, assim, já vi por mim que eu já fiz isso e vejo muito nos comentários, nos grupos, os fotógrafos questionando isso. a gente é muito passional, né? E brasileiro, né? América Latina, em geral, somos muito passionais. Muito emotivos, né? Muito emotivos, então a gente acaba levando muito para o pessoal. O que é muito ruim, porque lá fora o cara te dá um feedback do teu trabalho e quando ele sai ele vai tomar um show com você como se nada tivesse acontecido. Porque não é, aquilo ali é trabalho, não é pessoal, né? Quando eu trabalhava com TI, eu era bem assim, bem seca, assim, tipo, dar o feedback e falar, Alice, tá errado. Refaz. E depois a gente ia almoçar de boa, a pessoa ficava puta comigo, mas eu tava de boa, por quê? Porque eu sabia que era trabalho, eu não tava brigando com ela, não tava falando mal, mas eu sabia separar. Na fotografia, a gente tem um amor pela nossa fotografia, um ego, assim, uma coisa, a gente achava que aquilo é nosso, então se o cara coloca um filtro, a gente fica revoltado, né? E se a pessoa questiona que tá caro, você tem vontade de socar a pessoa, tá caro o quê, porra, eu ralo pra caramba pra chegar aqui. Com certeza. Só que a pessoa não tem ideia do que você tá passando, né? E aí com o tempo, com a experiência, a gente vai aprendendo, e eu pelo menos fui aprendendo a saber lidar com isso. Então, se a pessoa é muito grossa, eu vou dar uma patada suave, eu nunca vou levantar a voz, mas se é uma pessoa mais próxima, que eu falo, cara, a ignorância dela, né? Ignorância no sentido realmente de, não ser ignorante grosso, né? Mas ignorante de não saber o que que se passa por ali. Eu vou explicar, como já aconteceu, uma vez um amigo do Rodrigo me pediu um orçamento, ele adotou uma criança, ele queria fazer a festa de um ano. Aí eu fui e mandei o orçamento. Aí ele virou e falou assim, Ana, quatro horas só de festa, e você tá me cobrando mais do que um salário mínimo? Aí eu falei, então, mas são quatro horas de festa pra você, né? Não são quatro horas de trabalho pra mim, porque depois que acaba a festa, diferente dos outros fornecedores que vão embora e que não tem mais nada pra te entregar, eu preciso ainda trabalhar muitas horas pra te entregar essas fotos. Aí ele virou e falou assim, ah, mas eu peguei uma cotação com uma outra pessoa e ela me cobrou X. Aí eu falei, tudo bem, então você faz com ela, né? Aí ele virou e falou assim, não, mas você não vai me explicar por que que ela cobra X e você cobra X, mais não sei quantos? Dois X. É, eu falei, claro, então vamos lá, eu vou te explicar. Bom, eu não conheço ela, mas provavelmente ela tem menos experiência do que eu, ela tem menos custo fixo do que eu, talvez ela não tenha câmera de backup, talvez ela não tenha flash, talvez ela não tenha outro flash de backup por se queimar, né? Falando de equipamento só, talvez ela não tenha seguro, talvez ela não tenha software, talvez ela seja iniciante, não saiba fotografar direito, não tenha o mesmo tempo de experiência que eu, cara, tem muitas variáveis aí, mas eu não conheço ela, então eu não posso analisar, mas o que eu posso te falar é, ele é diretor de uma empresa grande, de telecomunicações, é que quando você calcula um projeto, você envolve todos os preços dos seus profissionais, dos seus funcionários ali, que vão estar nesse projeto, você calcula também o custo, a gente tinha uma empresa de TI que eu trabalhei, que era a Atos Origin, que era uma empresa francesa, eles chamavam a gente de prateleira, tem um recurso na prateleira, uma pessoa que estava parada, então é como se fosse um objeto, pega o fulano da prateleira, e a gente, sério, e a gente tinha, que horror, é, eles chamavam a prateleira, eu achava horrível, e eles tinham um custo de share, o que era o share? Era o meu custo, para ocupar naquele espaço no escritório, porque ninguém trabalhava home office naquela época, então para eu ter aquele funcionário que custava X, ele era X por causa do salário dele, que envolvia também a experiência dele, se ele fosse sênior, júnior, pleno, tinha um valor diferente, mas o share, ou seja, o espaço que ele ocupava naquele ambiente físico, que tinha a cadeira, o computador, o telefone, o monitor, o lugar que ele usava no banheiro, a luz, era tudo dividido, entendeu? Ou então se chamava de headcount, que eles contavam. Headcount, então é isso que eu tenho, eu tenho um funcionário, eu, e aí eu tenho um contador, eu tenho o seguro, eu tenho o equipamento, eu tenho os equipamentos de backup, eu tenho todo o conhecimento que eu adquiri, aí a gente coloca isso tudo no papel, e não são só quatro horas, como parece para você, porque eu coloco, isso é uma coisa que eu vou mudar agora, porque eu colocava assim, quatro horas de festa, agora eu vou colocar quatro horas de festa, oito horas de edição, para a pessoa entender que eu não terminei ali, entendeu? Com certeza. E aí ele falou, não, tudo bem, aí óbvio que ele não fechou comigo, né? E aí ele falou, aí depois ele deu uma desculpa, eu falei, ah, eu queria muito que vocês fossem como convidados. Fiquei curiosa, porque óbvio que ele não fechou com você. Não, porque depois ele falou assim, Ana, se eu te levar como convidada, você me faz um desconto? Eu falei, não, porque primeiro que eu não vou conseguir ser convidada, eu não vou conseguir parar, e aproveitar, e comer, e aproveitar, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então eu não posso ficar parada, entendeu? Enquanto eu estou parada, eu estou perdendo algum, algum momento, algum momento, eu tenho que acompanhar vocês, e uma festa de um maninho, ela é muito pequenininha, então ela vai estar no colo, vocês vão estar o tempo todo falando com as pessoas, e aí ali são os momentos de tirar foto, entendeu? De pegar o espontâneo, não é só a hora do parabéns. Aí ele falou, tudo bem, aí depois ele falou, não, mas eu queria muito que você fosse convidada, então eu vou fechar com a menina, a gente também está com pouca grana agora, muitos investimentos, a gente nunca teve filho, é um gasto de nada de fralda, eu falei, tudo bem, eu entendo. Aí a gente foi na festa, aí eu vi a menina, realmente ela era muito mais nova assim, de fotografia, sabe? Sim. Ela só tinha uma lente, ela estava com uma câmera inferior, ela não tinha flash, então ela ligava uma luz auxiliar, então podia dar muitos problemas, a câmera dela não tinha cartão de backup, ou seja, ele assumiu o risco, ele assumiu o risco, e ela também, beleza, aí depois, no tempo, a gente foi no aniversário do Rodrigo, o Rodrigo fez um almoço, ele foi, aí ele virou para mim e falou assim, muito sem graça, falou, então agora eu entendi, aí eu falei, o quê? Aí ele falou assim, a gente recebeu o material, e aí eu fui no site comparar com as suas fotos, e realmente é diferente, tem coisas que ela errou, que ficaram muito ruins, que ficaram desfocadas, que a luz ficou muito estourada, ou que, sei lá, que eu achei que ficou muito escuro, aí eu falei, então, é isso, é o conhecimento, que vai contar, esse é o preço que você paga, é, então tudo certo também, sabe, se a pessoa, é, não entende, que aquilo ali tem tanto valor, que é só um pequeno registro, que não, que não liga mesmo, sabe, nem todo mundo tem que ligar, meu marido, por exemplo, ele não gosta de foto, o valor dele para a foto, vem depois, depois de muitos anos, eu sempre fui a pessoa de tirar foto, ele nunca gostou, eu também adoro tirar foto, aí hoje, ele olha e fala, nossa, como é que a gente era, entendeu, mas passa muito tempo, para ele, para ele entender o valor, e eu acho que acontece isso, com muita gente também, e é normal, gente, não tenho que ficar triste, não, faz parte, uma coisa é certa, nessa história, essa pessoa, aprendeu a diferença, da pior maneira, infelizmente, ela pagou um preço, muito mais alto, do que um preço financeiro, não tem como retornar a festa, não tem como retornar, o aniversário de um ano, e registrar tudo de novo, mas, pelo menos daqui para frente, essa pessoa aprendeu, e talvez, em outros momentos, que ela conversar, com amigos, familiares, com outros colegas, ao redor, sobre o assunto fotografia, provavelmente, ele vai levantar a mão, e dizer, olha, preste atenção, porque às vezes, você vai pagar muito barato, vai sair caro, no final da história, avalia quem você vai contratar, avalia bem o fotógrafo, se é um fotógrafo, com experiência, que tem estrutura, que tem equipamento, a gente torce que sim, a gente torce que ele espalhe, a boa palavra da fotografia, já não me incomoda mais, assim, só me incomoda, quando uma pessoa fala, que outro dia, eu dou uma patada no cara, mas é o cara, que trabalha numa empresa, que realmente, não valoriza fotógrafo mesmo, não posso falar o nome aqui, mas ele trabalha, numa empresa, que eu odeio, porque, eles precisam do fotógrafo, o fotógrafo, é que trouxe, a visibilidade, da empresa deles, que faz, que faz gerar o desejo, para a venda, e eles não valorizam, eles penalizam o fotógrafo, e eu acho isso, de uma crueldade, assim, bizarra, e aí, eles usam o espaço, da WeWork, eu conheci um deles, e aí, outro dia, ele mandou uma mensagem, para mim, ô Ana, eu vou fazer aniversário, então, eu queria saber, se você tem uma pessoa, tipo fotógrafo, para me indicar, porque, eu não queria ter que ficar, fotografando no meu evento, aí, eu falei, cara, desculpa, tipo fotógrafo, não tenho não, eu tenho fotógrafo, se você quiser, eu posso te indicar, algumas pessoas, mas tipo fotógrafo, não conheço, aí, eu falei para ele, por que você não pergunta, lá na sua empresa, se tem um tipo, funcionário desse, que faz aquelas fotos, para você, né, de repente, um daqueles caras, tipo lá, que vocês contratam, tem, aí, ele entendeu, que eu fui muito sarcástica, aí, ele pediu desculpa, Ana, quem, meu, ah, pô, ele pegou, certíssima, hoje não, aqui não, aí, ele pediu desculpa, não, Ana, não foi isso que eu quis dizer, eu falei, aham, tudo bem, aí, depois eu mandei assim, para ele, o dia que eu precisar de um tipo, aí, falei, a área dele, né, eu vou te procurar, aí, ele fala comigo, meio assim, meio torto, cara, e só, e só para fechar, esse, esse assunto, do, dessa empresa, que a gente sabe qual é, no dia que essa empresa, entender de verdade, o potencial, que ela está desperdiçando, em não valorizar os fotógrafos, o negócio inteiro, dessa empresa, pode mudar, é verdade, se todos eles fizessem um motim, né, ou se entrasse, se, na verdade, teria que entrar um concorrente, uma empresa que faz, essa mesma coisa que eles fazem, mas muito forte, né, porque eles estão muito fortes nisso, e, chamar toda essa galera aí, que já tem expertise, que já, valorizando, valorizando, pagando mais, entendeu, sem penalização, aí, ele ia perder todos, certeza, e também, porque as pessoas têm medo de falar, né, têm medo de ser processado, né, até o dia que algum desses caras, resolver processar, né, por assédio moral, porque eles não são funcionários, mas são prestadores de serviço, e as pessoas, todas as pessoas têm que ser respeitadas, né, certeza, eu não toleraria, já falei várias vezes para um amigo meu, eu falei, cara, não sei como é que você aguenta, dele entrar, enfim, não posso falar não, senão daqui a pouco eu falo aqui, vamos voltar aqui, o pessoal fica me mandando mensagem depois, qual era a empresa, qual era a empresa, não, me conta, nos bastidores eu falo, tá, se você me encontrar no congresso, e me perguntar sobre isso, eu te falo, mas aqui não posso falar não, até me perdi, ah, na sua experiência, quais são os principais erros, que os profissionais cometem, durante a negociação, ah, a gente já falou de alguns aqui, né, então, com certeza falar preço, antes de falar de valor, né, entendendo que preço e valor, são coisas bem diferentes, acho que um outro erro também, é não explorar, não fazer o discovery, né, não fazer essa descoberta, essas perguntas iniciais, que vão trazer as informações, que você precisa, para direcionar essa conversa, então, ah, você quer um site de casamento, tá aqui, toma, entendi, esse é o preço, é isso aqui, tem isso, isso, sem entender de fato, quem é essa pessoa, quais são as condições, que a gente está lidando aqui, sem explorar, oferecer desconto, sem a pessoa pedir, talvez, tô dando umas dicas, não, não consegui nem falar, já respondi rindo, porque, é, acho que é o, pior, pior cenário, que a gente pode pensar, assim, não só de fotógrafos, qualquer profissional autônomo, né, então, professores, enfim, uma série de outros profissionais, que a gente pode pensar, jamais oferecer desconto, se, a pessoa nem abriu a boca, você mostrou ali, o seu portfólio, ah, então, mas tem 10% de desconto, na, se você fizer tal coisa, e, não, essa pessoa, ela, ela nem expressou ainda, o que ela acha do seu trabalho, então, desconto realmente, é lá no final, depois que a gente considerou, outras trocas, depois que a gente considerou, outras opções de benefícios, aí sim, é, não vai ter jeito, para essa pessoa, vale a pena? Ok, vamos pensar aqui, em algum tipo de desconto. Legal. Você tinha falado de linguagem verbal, e agora veio na cabeça uma coisa, assim, porque, eu já contei isso para você, né, às vezes, lá atrás, eu recebi, às vezes, um cliente na WeWork, e eu tinha feito um atendimento, pelo WhatsApp, a pessoa já tinha visto o meu trabalho, ou tinha vindo por indicação, né, muitos vinham por indicação, e eles tinham uma referência, como eu fotografava uma pessoa importante, do meio das empresas comerciais, eles tinham uma referência dessa pessoa, da minha cliente, na verdade, né, então, falavam assim, ah, e o meu nome é um nome bonito, então as pessoas acham muito chique, né, então, as pessoas olhavam e falavam assim, ah, eu acho chiquérrimo, então, é, a fotógrafa da fulana é a Ana Campbell, né, então, eles imaginavam uma pessoa, aí conversavam comigo por WhatsApp, tinha minha foto lá, mas não sei se, não é só o rostinho, né, às vezes não dá para fazer a leitura total, e aí fechavam, aí quando eu ia receber a pessoa na WeWork, era muito engraçado, porque eu acho que eu não estava vestida de uma forma mais formal, de um jeito que a galera usava muito jeans, né, e jeans e tênis, e aí a pessoa estava naquele estilo mais social de trabalho, e muitas das vezes a pessoa me olhava de cima e embaixo e falava assim, ah, você que é a Ana Campbell, tipo, que frustração, sabe, eu esperava, eu imaginava outra coisa, e isso foi me chamando a atenção, mas assim, às vezes eu ficava chateada, mas nunca me atrapalhou para vender, porque a pessoa comprou sem me conhecer pessoalmente, né, ótimo, e aí voltando para a linguagem verbal, porque eu estou falando isso, porque eu tenho um casal de amigos que eles são muito competentes, eles são muito queridos, assim, são pessoas muito do bem, mas eles têm muita dificuldade nessa parte, as pessoas chegam muito pedido de orçamento, mas muita coisa não fecha, sabe, nessa parte da reunião, quando eles vão para a reunião, muitas vezes não fecha, e aí, isso é uma dor deles, e a gente sempre conversa muito sobre isso, e aí eu sempre falei, cara, tem alguma coisa de errado, nessa, nesse ponto, é nesse ponto, porque você já fisgou a pessoa pelo desejo de chegar até lá para pedir o orçamento, então, aí eles acham que é preço, eu falei, talvez não seja preço, para mim tem alguma coisa que vocês falam, ou fazem, ou a apresentação de vocês que não transmite com o que eles estavam imaginando, talvez, e aí, o que eu, dessas coisas que você contou agora, você fala, então, eu sou fotógrafa que você estava imitando, eu lembrei, porque eles são, como eles são muito, eles são assim, é um casal, a menina é, e ela é mais, mais tímida, assim, mais, e os dois são muito fofinhos, assim, muito educados, tentam, o máximo do tempo, deixar você, confortável, e aí, são muito, não é humilde no ponto de, como é que eu falo, é humilde de, de ser uma pessoa gentil, sabe, de querer deixar você à vontade, sim, mas às vezes, não sei se pode passar, que passou do ponto, eles não são arrogantes, eles não são pessoas firmes, como algumas pessoas já chegam assim, não que tenha que ser assim, sabe, mas, eu não sei explicar, assim, a imagem, talvez a pessoa olhe e fale, como olhavam para mim, quando eu era de TI, que eu era muito novinha, e eu falava, essa menina aí, tem cara, já tinha muito mais, mas essa menina tem cara 19 anos, ela não vai dar conta não, ela não vai fazer isso não, ela não conhece isso tudo, porque achavam que eu era muito mais nova, do que eu era, entendeu, então talvez, não sei se é isso, entendeu, eu adorei que você trouxe esse, esse caso, é, bom, eu tenho 28 anos, e tem gente que acha que eu tenho 20, eu falei para o Breno, que você tinha 24, não foi Breno, antes dela chegar, eu falei, Breno, vem uma amiga minha aí, ela é super novinha, mas a menina é sinistra, Ana, ué, estou falando, e eu te conheci com 23, o tempo não passou para mim, você continua com 24, eu só aguentei um ano, de fato, fisicamente, eu não mudei, eu não mudei cabelo, eu não mudei nada, mas, mas é, o tempo passou, tá, passou rápido, não parece, então, eu também passo por isso, e aí, o que que eu entendi, que, que as roupas podem me ajudar, e aí, eu não sou especialista de, consultoria de imagem, então, se, se você entender que esse é o caminho que você quer seguir, né, usar as roupas como ferramenta para construir essa imagem, ótimo, excelente, existem diversos estudos que comprovam que isso influencia sim, então, procura esse profissional de imagem, de moda, porém, volta a falar, ainda que você esteja de, ao estar, calça jeans, uma blusa preta básica, se você tiver postura, você vende qualquer coisa, então, pela história que você contou, eu acho que está faltando postura, postura de realmente se apresentar como um fotógrafo experiente, e muito capaz de entregar qualquer ensaio fotográfico que esse cliente pedir, eu acho que o que está faltando aí realmente é a postura, é tom de voz, é confiança para falar, e aí a gente pode entender cada caso, mas, inicialmente, pelo que você me trouxe, eu entendo que é a postura, porque aí o cliente, ele pensa exatamente isso, pô, essa menina, 19 anos, vai trabalhar com TI, cheio de projeto complicado, será que ela vai dar conta? Mas se você tem postura, você consegue mostrar, que mesmo sendo nova, você tem o conhecimento técnico para fazer o seu trabalho, entendi, nesse caso dos fotógrafos, nesse caso do casal, pensar essa comunicação não verbal, e a verbal também, porque parece que está faltando os dois, então, o que a gente pode fazer, para transmitir credibilidade, autoridade, postura, postura é tudo isso, entendi, é porque assim, eles são maravilhosos, entendeu, o trabalho deles é impecável, são muito talentosos, e sempre esbarra nessa parte, é que às vezes, é que às vezes, é que é esse aqui o ponto, sabe, o excesso de gentileza, o excesso de bondade, de educação, e também não estou dizendo que necessariamente é o excesso, mas como não tem o outro componente, como não tem a autoridade, equilibrão da gentileza, você tem só a gentileza, só a gentileza, só a gentileza, então, parece que, poxa, mas será que, será que eles vão realmente entregar isso que eu estou querendo, entende, porque está em desequilíbrio, não, e talvez a pessoa fique desconfiada, né, porque não conhece, e a gente não está acostumado com tanta educação, assim, as pessoas hoje em dia são tão mais diretas, que quando a gente recebe, a gente até estranha, pode ser também, pode ser também, mas pelo que você me contou, me parece isso, está em desequilíbrio aí, precisa trabalhar mais, tanto esse verbal, quanto esse não verbal, entendi, é, talvez se eles tivessem uma pessoa para fazer isso, né, que se fosse, sei lá, uma pessoa de vendas, a Cândida tinha uma pessoa de vendas, ela só, só conhecia o cliente mesmo no dia do ensaio, e a não ser que o cliente fizesse questão de conhecê-la, senão ela não ia, porque ela falava que ela tinha dificuldade nessa negociação, então ela botava uma profissional que ia fazer essa venda. Pode ser um caminho também, mas aí, né, você fica dependendo dessa pessoa, e considerando um profissional, assim, autônomo, de repente essa pessoa entra de férias, né, ela tem uma licença, um imprevisto acontece, aí você vai deixar de fechar alguma coisa, É, e é um custo a mais também. Um custo a mais, não me parece ser o melhor caminho, acho que o melhor caminho de fato seria investir em você, né, então investir nessa linguagem verbal e não verbal, o que está acontecendo, identificar no detalhe mesmo, né, já que isso acontece há algum tempo, o que está faltando, e trabalhar isso, investir. Existe algum curso, assim, de, não sei se é vendas, ou se é negociação, que você faz esse treino, para, para simular, tipo, uma apresentação, e a pessoa dar o feedback do que ela está fazendo de errado, olha, o que eu sei é de consultorias, então você vai contratar uma consultoria de vendas, e essa pessoa vai fazer essa simulação com você. Agora, cursos de vendas, né, de conceitos, de técnicas, de metodologia, aí tem diversos, diversos. Agora, prática, né, consultoria, assim, mais prática, simulação, fazer situações reais, é mais consultoria mesmo. Você podia fazer isso, hein, Alicia? Podia, né, Ana? Gostei. É, vou te indicar para umas pessoas aí. Eu já estou vendendo o trabalho da minha amiga aqui. Adoro. Está contratada. Não, porque, cara, isso é muito importante mesmo. Tem mais uma coisa aqui que eu queria trazer para você. Quando você trouxe a situação da WeWork, né, que você ia, de fato, conhecer ali o cliente no dia, e você sentia essa leve frustração. Você se lembra como que você se comportava? Não, era só a primeira impressão, assim, depois, é, o ensaio fluía normal, entendeu? A pessoa dava o feedback que tinha gostado da experiência, que tinha sentido à vontade, porque, ser fotografado, nem todo mundo fica à vontade, né, as pessoas já chegam um pouco tensas, né, e já estou acostumada com isso. Então, essa direção, para deixar a pessoa mais leve, e a coisa fluía e era tranquilo, era só a primeira impressão mesmo, assim, dela não imagina, dela, sei lá, ter uma imagem, uma, sabe quando você escuta uma pessoa no rádio, e você imagina ela de um jeito, então você vai ver, nossa, não tem nada a ver com você. Nossa, isso aconteceu comigo com a Marcela Ceribelli, do podcast Bom Dia Óbvios, também não é pública, era ela, eu sou muito fã dela. E aí, enfim, eu passei ali meses ouvindo podcast, só ouvindo a voz, só ouvindo a voz, aí um dia me bateu assim, cara, eu nunca vi o rosto da Marcela, como que é a Marcela? Joguei no Instagram, eu falei, gente, Marcela é assim? Que loucura! Isso é muito real, realmente acontece. É, eu escuto muito a Band, né, a rádio de manhã, e tem um cara lá, que é o Rodolfo, cara, eu sou muito fã do Rodolfo, porque ele mete a porrada mesmo, ele fala, ele é muito carioca, ele tem um sotaquezinho de carioca mesmo, quando ele fala as paradas, e aí eu imaginava ele, meio surfistão, sabe, meio cara de carioca mesmo, cara, o dia que ele falou, que eles estavam no YouTube também, que eu entrei para ver, eu falei, gente, quero ver como é que é o Rodolfo, ele, a imagem dele é de um mauricinho, ele todo arrumadinho, com o cabelinho de tupete, assim, todo acertadinho, assim, de gel, eu falei, cadê o surfista que eu imaginei? Aí ele falava, eu falei, gente, a voz do Rodolfo, mas esse cara não é o Rodolfo. Cadê o surfista carioca que eu imaginei? Fiquei chocado, assim, muito ruim, né, a gente imagina as pessoas de outro jeito. É, nesse caso do ensaio, assim, a gente tem dois caminhos, de fato, você pode acompanhar o cliente, no sentido, ah, então, meu cliente, ele é mais corporativo, mais social, talvez, naquele dia, você pode botar uma roupa mais social, se você quiser, se você não quiser, você vai assumir ali a sua roupa confortável, o seu estilo, mas a postura, ela vai falar mais alto, ela vai transmitir, até mais do que a roupa, nesses casos. É, infelizmente, a imagem faz diferença. Faz. Como que você quebra as crenças dos seus clientes, e apresenta novas perspectivas que gerem valor? Ai, crenças limitantes. Muito legal, muito legal, e ai, eu queria também ouvir assim, quais são as principais crenças que você escuta dos seus clientes? A primeira é que ele não é fotogênico, ou ela não é fotogênica, que ela não fica bem nas fotos, essa é uma das primeiras, né? Boa, vamos pegar então essa primeira, depois a gente pode pegar mais uma, pode ser? Pode. Como que você geralmente responde a essa objeção? Eu respondo que não existe isso, que não existe pessoa que não é fotogênica, ou ela foi mal fotografada, né? Ou ela não estava se sentindo confortável, porque também tem essa questão de, porque é um trabalho em conjunto, eu não consigo fazer sozinha, posso ser a melhor fotógrafa do mundo, pode ser o melhor fotógrafo, se você não está confortável com aquele momento ali, a foto vai ficar uma bosta, não vai rolar, porque você, você é uma, é um momento de vulnerabilidade da pessoa, porque ela está exposta, ela não sabe o que você está fazendo, né? Ela está apontando um negócio para você, um objeto, uma câmera, que às vezes é uma câmera grande, uma lente grande, que inibe, e ela não sabe, se você está focando no olho, se tipo, está fazendo um close do seu olho, se ela está pegando o seu corpo inteiro, você não sabe, né? Tanto que as pessoas ficam perguntando, o que eu faço com a mão? Onde que eu estou? Como é que eu viro, né? As pessoas mais ansiosas ficam falando o tempo todo, o que ela tem que fazer, porque ela não tem noção. Então, a primeira coisa que eu aprendi, é que, eu sempre falo, eu vou orientar, o que ela tem que fazer, com as mãos, com os cabelos, com o ângulo, sempre vou orientar, e eu estou sempre falando, está linda, e está linda mesmo, eu estou achando, eu não estou mentindo, né? Se eu falo que está linda, é porque eu estou achando, que a luz está linda, que ela está em uma boa posição. Sim. Eu peço para ela fazer os movimentos, que ela está acostumada a fazer, aí eu falo, mexe no seu cabelo, eu não vou pedir para você fazer mexer no seu cabelo, assim, porque eu mexo assim, entendeu? Eu vou pedir para você mexer do seu jeito. Do seu jeito. E aí, eu vou observando, inclusive, já aconteceu, tanto com o homem, com a mulher, da pessoa ficar um pouco, o homem mais, né? Ficar desconfortável, porque eu estava elogiando. E aí, eu senti que o cara estava achando, que eu estava dando em cima dele, assim, porque o rei é genuíno, assim, quando eu vou fotografar alguém, eu procuro olhar, o que ela tem de bonito, e eu falo. Falo, nossa, ainda mais quando a pessoa está virada para a luz, que aí dá aquela luz bonita nos olhos, como tem na TV, né? Que aí o olho fica brilhando, eu falo, gente, que olho bonito. Mas é porque eu realmente estou achando bonito, e não tem nada a ver com outras coisas, né? Sim. E eu falo também para a pessoa também se sentir mais à vontade, e eu explico, olha, eu vou fotografar daqui para cima, né? Para ela ficar mais confortável com a perna. Eu falo que ela tem que fazer os movimentos, e aí eu já senti, às vezes, uma pessoa, um cara, uma vez, aí eu virei para ele e falei assim, olha, deixa eu te explicar uma parada, antes que ele falasse alguma coisa, né? Falei, eu esqueci de te avisar, né? Eu elogio sempre, porque eu fico muito focada na pessoa que eu estou fotografando, mas, por favor, não entenda isso como uma cantada, tá? Com todo respeito. Sim. Eu vou falar da sua roupa, eu vou falar das coisas que eu acho que você está bem, que você está bonito, ou eu vou falar, olha, você pode ajustar aqui, e o botão está solto, você pode fechar, como eu também vou falar quando você precisar, olha, seu cabelo saiu um pouco, dá para você tirar um pouquinho da frente do olho, essas coisas, eu falo, né? E aí a pessoa vai ficando mais à vontade, então, eu acho que é isso, assim, não tem nenhum, não tem nenhum segredo, e aí depois que eu consigo quebrar essa barreira, que eu mostro a primeira foto que ficou boa, aí o negócio flui, ou então acontece, eu conseguir fazer uma foto que eu gostei, embora a pessoa ainda esteja um pouco travada, eu mostro para ela tentar se soltar, e já acontecendo, a pessoa fala assim, olha, você nem precisa me mostrar, porque eu não vou conseguir me enxergar, nem vou me achar bonita em nenhuma delas, aí eu paro e falo, olha, então, o ensaio não vai ficar bom, nem para mim, nem para você, nem para mim, nem para você, porque o corpo fala, e se você não estiver confortável comigo, você não vai se abrir, e isso vai aparecer na foto, eu não tenho como, aí ela falou, ah, mas não dá para perceber, eu falo, dá, eu te mostro na foto onde dá, geralmente são nas mãos, que a pessoa está assim, aparece igual um gato, para se defender, igual um gato, é, o gato não faz sentido, grudado, é, grudado no chão, quando você vai pegar ele, dá para perceber, né, toda vez, a mão sempre vai passar, ombro, a pessoa joga o ombro para cima, ou a pessoa joga o ombro para trás, e faz um papão aqui, é, tem sempre o que ver, né, e acontece muito com os homens, já aconteceu uma vez, fui fotografar o cara, aí eu falei para ele, então, a gente, essa pose aqui, que o pessoal sempre pede, né, do braço cruzado, é, legal que você dê um sorriso, porque isso daqui já é meio sisudo, parece que você está fechando, né, para um contato, mas se você dá um sorriso, dá uma quebrada, né, aí ele falava, tá bom, aí eu falava, então, pode fazer a pose, vir um pouquinho para cá, agora, quando você quiser, pode sorrir, pensando em uma coisa boa, aí, aí ele não sorria, e aí eu ficava esperando, né, aí ele falou, já fotografou, eu falei, não, estou esperando você, sorriso, aí ele falou, eu estou sorrindo, aí eu, aí eu comecei a rir, eu falei, internamente, né, aí ele riu, aí ele falou, não, mas eu estou sorrindo, eu falei, jura? aí eu falei, então tá, faz de novo, sorrindo, do jeito que você estava, aí ele foi, ficou sério, aí eu fiz fotografei, falei, olha o seu sorriso, aí eu comecei a rir, aí ele, caraca, não estou sorrindo, aí ele falou, na minha cabeça, eu estava sorrindo, aí eu falei, você está nervosa, você quer uma água? aí eu falei, vamos parar, toma um café, respira, vamos conversar, aí depois eu voltei, falei, cara, isso é um trabalho meu e seu, eu preciso que você respire e pense numa coisa boa, não pensa que sou eu, assim, olha para a lente, imagina outra coisa, entendeu? Pode imaginar um palhaço, sabe? Eu com o nariz de palhaço, qualquer coisa que te faça sentir mais à vontade, né? Porque tanto faz, você não precisa me contar, e aí eu começo a falar um monte de besteira, né? Falo de time, falo de... Ah, falo um monte de merda, e no final eu não falo nada, né, que vá deixar a pessoa desconfortável, obviamente, né, nem que ela se sinta ofendida, e aí no final, aí as coisas vão relaxando, ela vai rindo, às vezes eu faço umas coisas que são naturais minhas, sou muito destabarada, então eu tropeço, não é de propósito, acontece, mas ajuda também, aí eu falo, ai foi mal, derrubo alguma coisa, porque aí eu já vou ficando ansiosa, né, porque o negócio não está fluindo, eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que entregar alguma coisa para essa pessoa, né? Alguma coisa tem que sair daqui. É, aí a pessoa ri, e aí as coisas fluem, né? E aí depois no final eu falo, olha, desculpa se eu falei alguma coisa, eu falo, eu fico meio palhaça assim, né, visto um personagem meio doido assim, para deixar você mais descontraída, né? Porque eu sei também que é difícil, é difícil para mim também ser fotografada, né? Eu sei como é que é. E aí a coisa flui, mas nem todo mundo eu consigo quebrar não. Tem gente que realmente não tem essa crença e... E o que sai? Aqui tem dois momentos, Tem o momento durante a fotografia, então a pessoa, ela ou precisa muito desse ensaio, né? Trabalho, está pedindo, enfim, alguma situação desse tipo, e aí foi o momento que você trouxe, né? Do cara que não estava sorrindo, então é durante. E eu achei excelente o fato de você falar para ele, olha, vamos parar, vamos respirar um pouco, ouvir uma música, beber uma água, e também dizer que é um trabalho em conjunto, né? Com certeza, você tem o seu lado, tem o lado também dele entregar, é... Deixar esse corpo confortável para entregar essas fotos boas, né? É. Agora, quando a gente vai para outra ponta, quando você falou da pessoa que ainda não fechou o ensaio, né? Ainda não contratou, a fotografia. Eu gostei do que você disse, do argumento que você trouxe, olha, mas não existe pessoa... Como foi a palavra que você trouxe? Não existe pessoa que não seja fotogênica. Que não seja fotogênica, perfeito. E aí aqui, eu acho que você pode sim fazer esse primeiro flash, né? Deixa eu fazer um teste aqui com você, vamos lá, vamos tirar uma foto, você minimamente direciona essa pessoa e mostra ali na hora. E acho que você pode trazer também alguns poucos exemplos, exemplos práticos, que foi uma coisa que a gente teve de conversa lá no WeWork. Você vai falar, olha, não existe pessoa que não seja fotogênica. O que a gente precisa entender é a composição da foto. Então, a luz, a profundidade, a sombra. por exemplo, se eu te fotografo de frente, a luz vai pegar todo o seu rosto, né? De forma... Ahn... Frontal. Então, isso vai trazer uma... Vai dar aquela esticadinha na sua pele, vai dar uma... Uma suavizada. Suavizada, né? Das marcas, das expressão. Das linhas de expressão, vai dar aquele efeito de filtro, né? Que você comentou do Instagram, um leve efeito de filtro. Agora, por exemplo, se eu fizer essa fotografia de lado, metade do seu rosto vai estar com um pouco mais de sombra, vai estar um pouco mais escuro. Então, isso vai trazer um outro tom para a sua foto. E aí, percebe? Você explicou o argumento que você trouxe com exemplos práticos. Então, a pessoa começa... Ah, então foi isso que aconteceu comigo da outra vez. Então, a luz que podia estar ruim. Então, talvez o ângulo que não estava legal para mim. Ou então, talvez esse fotógrafo ainda estava aprendendo, ainda estava ali, né? Fazendo os primeiros cliques, e aí não ficou bom por isso. Mas isso não significa que vai ser assim para sempre. Ou então, só o fato dela estar tensa, mesmo que a luz esteja correta, o nosso corpo vai e retrai, né? Então, ela joga para trás, ela fica com um papo aqui que ela não tem, mas que ficou porque ela estava jogando, ela estava tensionando para cá, né? Que é a nossa defesa. E aí, isso também pode deixar com que ela fale, Nossa Senhora, que papo é esse que eu não tenho, né? E isso também deixa a pessoa se achando que não fica bonita em foto nenhuma. Total. Eu gostei muito do que você trouxe, de responder com uma afirmação, e acho que a gente pode pensar em trazer alguns pequenos exemplos práticos, né? Para mostrar para essa pessoa. E no final, quer ver? Ó, vou te mostrar aqui agora. Vamos fazer uma foto. Também acho bem legal. É. A outra crença que a gente mais escuta é, Nossa, como a sua câmera é boa, que o Rodrigo vive me zoando, né? Toda vez que alguém faz uma foto boa, seja de celular ou de câmera, e alguém meologia, e ele está do lado, ele fala, não é porque o celular dela é bom, a câmera dela é boa, ele faz de propósito, né? De propósito. E ele começa aí. Que isso é o que os fotógrafos mais escutam também, né? É, as pessoas não sabem quem que está segurando ali a máquina, né? Quem está segurando a câmera. Como que você geralmente responde? Ah, hoje em dia eu não ligo muito não, sabe? Eu rio, mas eu já fiz uma coisa muito feia. Eita! Eu perguntei, você quer fotografar um pouquinho? Aí a pessoa falou, quero. Aí eu fui, desregulei a câmera toda, entreguei para ela fotografar. Aí ficou tudo ruim. Aí ela falou assim, eu não estou conseguindo. Aí eu falei, ué, mas você não falou que a câmera era boa? Ah, eu adorei. Mas é maldade, né? Mas por que é maldade? Não é não, ué, eu adorei, é bem prático. Você está mostrando realmente na prática que precisa de um profissional atrás dessa câmera. É. Porque não adianta a câmera ser câmera de última geração, incrível, Power Blaster Master, se a pessoa que está com ela não sabe mexer. É. Olha, eu não fiz com cliente, tá, gente? Eu fiz com um amigo meu, que ele sempre falava isso. Eu falei, tá bom, vou deixar você clicar. Eu não veria mal em fazer com um cliente, não. Eu fiz com o Pablo. Com o Pablo? Depois ele fez meu curso. Ah, então está certo. Aí agora ele entende. com um amigo, né? Porque aí não corre o risco de perder o cliente. E aí a gente está chegando no final, tá, Breno? Não se mexe muito aí, não. Não. Tá tristinho? Não, não quero que acabe. É, a gente já falou de linguagem corporal, de comunicação não verbal, então essa aqui pode pular. Você poderia compartilhar um exemplo de como que você utilizou a crença e a influência, a gente, eu falei das minhas aqui, né? para a pessoa de um cliente a fechar o negócio? Eita, eu preciso pensar uma história, amiga. É, não tem uma situação muito difícil, não. Um cliente muito chato. Cara, tenho, mas eu acho que não vai se aplicar aqui, não, porque é muito diferente. É porque, gente, a Alicia não tem esses problemas, porque ela já chega chegando. Eu tenho problemas, sim, mas é porque acho que as minhas histórias não vão casar tanto com... Não vão conectar. É, não vão conectar tanto. Por exemplo, eu tenho contratos que demoram cinco meses, seis meses para fechar. Não é a realidade de vocês, mas é uma venda complexa, que eu preciso estar ali semana a semana investindo energia, influência, alimentando esse cliente com informações, com elementos, com mais e mais e mais. Sempre alimentando. É, demora mais para tomar decisão. Mas não é muito cenário de vocês. É. Não, o que acontece muito com a gente, às vezes, é o cara pede orçamento, não fecha nada, mas ele continua te acompanhando no Instagram. ou então ele não chega a pedir orçamento, alguém fala que vai ser legal, ou ele começa a te seguir, e ele fica um tempo meio que te testando, sabe, te acompanhando ali nos stories, nas postagens, até que ele toma coragem, falando, ó, agora eu estou decidida. Legal. É, ela sim que eu quero trabalhar. Isso leva um tempo mesmo, né? Leva um tempo, leva um tempo. A gente leva um tempo para escolher tanta coisa na vida, para comprar um apartamento, leva tempo, para escolher uma viagem de férias, leva tempo. Então, tudo bem levar um tempo também para fechar um ensaio fotográfico, para fechar um fotógrafo, desde que esse tempo não seja seis meses, né? Que aí são realidades muito diferentes. É. É, e por isso que a gente tem que postar todo dia, né? Para a pessoa não esquecer da gente. Também. Porque quem não é visto não é lembrado. Total, total. Que conselho você daria para profissionais, para fotógrafos, né? Que desejam aprimorar suas habilidades de venda e negociação? Ai, estude. Leia livros, veja vídeos no YouTube, assista palestras, converse com outros amigos fotógrafos que tenham a mesma dificuldade de você. Estude. Isso aqui não estava na lista, então pode ser que você não lembre de cabeça, mas vou perguntar. Tem algum livro, assim, que você gosta, que você queira indicar? Tem. Tem dois que eu penso logo de cara, que são... O primeiro é Armas da Persuasão. Não vou lembrar de cabeça agora quem são os autores. Eu sei que são dois autores americanos, se eu não me engano. Não tem problema, depois a gente pega a dica e coloca aqui. É um livro de capa branca que tem um ímã gigante, título Armas da Persuasão. Tá. E o outro que é um grande clássico de relacionamento interpessoal que não dá para não falar dele, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, é clássico mesmo. Esse livro é velho. Ela não era nem nascida quando esse livro foi lançado. Mas olha, não dá para não ler esse livro. Para qualquer profissional, para a vida, acho que para a vida pessoal também. É um livro que ele realmente vai... É o pai ali da Soft Skills. É o livro que vai realmente abrir portas para muitos aprendizagens, muitas pesquisas de comportamento humano, de como que pessoas se relacionam, como que as pessoas se comunicam. Eu indicaria também para a galera começar a estudar a programação neolinguística, porque a galera de vendas usa muito. Muito. PNL. É. E PNL é uma coisa que funciona muito para você, autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você começa a trabalhar melhor com os outros, porque a gente não muda ninguém, né, gente? A gente é que muda. E a partir do momento que a gente muda, a gente muda o nosso ambiente também. Eu aprendi muito. Vou contar um segredo aqui para vocês. Segredo, Diana. Eu já usei muito rapor, né? Que é você usar do mesmo tom de voz, da mesma postura, né? Dos mesmos movimentos com uma pessoa. Tanto para entrevista, porque eu queria passar, então eu queria agradar o RH. Então eu fazia muito rapor. Quando eu ia fazer em entrevista, eu me preparava muito para fazer rapor. E também fazia isso com o Rodrigo. E aí, estamos casados até hoje. Ele não sabia que eu estava fazendo rapor com ele. Mas eu fiz muito no início. Hoje em dia não, né, gente? Porque já casou, já... Está tudo certo. Aí no início, ou como eu testei rapor com ele, rapor e hipnose, né? Porque hipnose não é aquele propaganda do compre, batom, né? Do pênalti. É um jogo de palavras, né? Quando você brinca, e a gente vê isso muito na área de vendas. Até o outro dia eu estava rindo, vendo o negócio no Hortifruti, que eles estão vendendo agora as coisas que estão para vencer. Sim. Mais barato, né? Eles fazem umas promoções. Aí tem uma estante gigante lá. Aí estava escrito assim na frase. Leve agora ou daqui a pouco. Ou seja, você vai levar, filho. Ele não te deu alternativa, né? Ele não disse para você... Bem legal. Que assim como a Alicia falou com a moça de não deixar em aberto, né? Então, você pode me dar um retorno daqui a cinco minutos ou daqui a dez minutos. Ela vai ter que te dar retorno. Total. Você não disse para ela que ela não vai poder te dar. Pode ser que ela te diga que não. Mas vai ser bem mais difícil. Provavelmente ela vai ficar entre uma das opções ali, né? Isso a gente chama de hipnose na programação neurolinguística, né? Que é trabalhar com mensagens e frases que a gente não dá alternativa para a pessoa. A não ser que ela faça o que a gente quer. Perfeito. Perfeito. Isso ajuda para caramba em vendas, assim. Como a gente falou muito de linguagem não verbal, eu também vou incluir aqui no livro, na minha dica de livros, o terceiro. O Corpo Fala. Ah, verdade. Que é um clássico também. O Corpo Fala também é um clássico. Uma leitura muito fluida, muito fácil. Livro pequeno, mas assim, com conteúdo intenso. Muito bacana também. Eu já li, tem muitos anos, acho que eu tinha que reler para relembrar as coisas. Mas bem legal. Ah, acho que fechamos. Como que a gente fecha, então? Então, agora, a gente fecha, sim. Eu sempre abro para a pessoa vender seu jabá. Se quiser já lançar sua consultoria, sua mentoria, e aí estamos aí, né? Se as pessoas quiserem... Onde encontramos a Alicia Brandão? Onde encontrar a Alicia Brandão? No LinkedIn, que está, né? Que apareceu aqui na telinha, vou deixar o link aqui também. E já... Vai lá e fala... Pode me conectar lá, pessoal. É isso, conecta lá, manda mensagem, tá? Manda uma mensagem. Alicia, oi, vi você pelo... Pelo Estúdios Brownie. Adorei sua palestra, sua fala. Posso me conectar com você? Ela vai aceitar, gente. Com certeza, com certeza. E aí vocês já vão acompanhando lá os conteúdos dela, porque ela sempre ensina alguma coisa por lá, né? Estou sempre escrevendo, gente. Eu procuro escrever pelo menos uma vez por semana. Quero escrever mais. e pelo menos um artigo por mês. Então, sempre tem conteúdo acontecendo. Ó, maneiríssimo. E os textos dela são muito legais, eu sempre leio. Para a gente fechar aqui, vou só falar dos congressos que eu não falei. Então, a gente tem dia 11 de junho, trocando ideias. Está chegando, hein, gente? Está chegando. Você já comprou seu ingresso? Tem que correr. Vai ser lá no recreio, um dia intensivão, assim, de muito conteúdo. Vale a pena ir. Estarei lá. Depois, a gente tem o Enfoco. Vai ser lá em Nova Iguaçu, 5 e 6 de setembro. Dois dias, muito conteúdo. Está muito legal. A gente tem umas surpresas que vão acontecer lá. Não posso falar ainda. Surpresa, né? Não posso tirar esse gostinho. Mas se eu fosse você, eu não deixava para em cima da hora, não, hein? Porque ano passado eu fui e eu vi muita gente chorando lá na porta porque queria entrar e deixou para a última hora e não tinha mais ingresso. E não tem como entrar. Então, já garante o seu. Revolution, congresso que acontece em várias cidades. Vai ter agora em Curitiba. Então, quando você assistir esse vídeo, já passou Curitiba. Vai ser 2021, né? Mas está em Goiânia ainda, 5 e 6 de agosto. E BH, 1 e 2 de outubro. E ano que vem ele vai ter também uma versão em Portugal. Olha que legal. Está chique. Uau. Isaac está chiquérrimo. A gente ainda tem vaga para o curso de fotografia de... Na verdade, não. Curso de IA, né? De inteligência artificial para fotografia. Não é um curso onde a gente vai ensinar você a usar a inteligência artificial no Lightroom, no Photoshop. Não é isso. São ferramentas de IA. funcionam também para outras áreas. Marketing, por exemplo. Videomaker. Onde você vai aprender várias ferramentas que vão te ajudar tanto no marketing quanto na parte de produção de conteúdo e também na fotografia, tá? A fotografia também está englobada nisso. Mas tem outras coisas também envolvendo. É um dia só, de 9 às 18, na WeWork da Almirante Barroso com o Léo Saldanha, que é um profissional de São Paulo. Tem poucas vagas, então eu vou deixar o link aqui do Simpla. É um valor bem acessível. Você pode parcelar em até 12 vezes. Já tem uma galera inscrita. Eu estou ansiosa para estar lá para receber o pessoal. E quem se inscrever nesse curso ainda ganha um e-book com mais de 400 páginas de conteúdo para IA. Porque o Léo é um estudante muito árduo desse conteúdo. Ele já está trabalhando com isso há muito tempo. Mais um acesso a um grupo que ele tem com mais de mil horas de conteúdo sobre inteligência artificial, NFT e vários conteúdos que a gente precisa se atualizar. Então, não deixa de dar uma olhada lá e conferir. De repente, você consegue acessar também. É isso. Fechamos. Quero agradecer a Betamax, Breninho, que está aqui conosco. em plena sexta-feira, 10 da noite. Fazendo sextou com a gente. Sextou com a gente. Obrigada, Brenna, por tudo. Obrigada, Ana. Obrigada a você. Amei o episódio. Estou feliz.